Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Teologar, eu sou o professor Tarles Elias e é um prazer mais uma vez te receber aqui no nosso podcast, hoje ao vivo, hoje olha, não sei quando você está assistindo aí, mas hoje dia 9 de outubro de 2023, nesse momento, acho que é o terceiro dia de ataque de Israel e a Palestina numa guerra e nós estamos aqui agora, hoje fazendo uma guerra teológica aqui nessa mesa, conversando sobre seitas e heresias, que é o tema desta noite, aqui no Teologar ao vivo, para te alimentar de uma boa teologia, de assuntos interessantes, importantes, relevantes para o seu ministério e para a sua vida com Deus. Se você está chegando agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui no canal, ative o sininho também, às vezes o YouTube manda notificação, está muito difícil isso, receber uma notificação do YouTube, mas ative lá o sininho também, deixa um like para a gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você é alimentado por aquilo que nós postamos aqui, você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Hoje vai ter momentos de perguntas e respostas, a gente vai ler os comentários aqui também e hoje eu estou recebendo um amigo que veio lá do interior de São Paulo, eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios do Teologar, o meu amigo pastor João Flávio Martinez. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Tardes, é um prazer estar aqui participando já de um podcast que está entre os mais assistidos no meio evangélico. Louvado seja Deus. Parabéns aí pelo seu trabalho, isso mostra o seu empenho, o seu zelo com esse projeto e até me lembro que há uns oito anos atrás, quando você conversou comigo, você falou assim, pastor João Flávio, o senhor tem um site muito bom escrito, um conteúdo fantástico, mas nós temos que transformar essas informações em vídeos. Isso mesmo. Porque as pessoas, elas não vão ler tanto quanto assistir, você lembra disso? Lembro disso, lembro disso. E aquilo realmente, eu até demorei um pouco para entender aquilo porque a gente produzia muito conteúdo escrito e pouco conteúdo em audiovisual. E aquela conversa foi muito importante, primeiro que eu te conheci, segundo que a dica que você nos deu fez com que eu e o pastor Paulo Cristiano da Silva, que pediu para eu citá-lo várias vezes aqui no programa. Agora citou. A gente começou então a trabalhar com o audiovisual e realmente o audiovisual, ele é uma ferramenta muito poderosa com relação ao trabalho da apologética. Muito bem. O pessoal que está assistindo aqui o teu lugar, não te conhece, faça uma breve apresentação aí, está pastoreando, aonde que mora, o trabalho que realiza, o pessoal te conhecer para quem não te conhece ainda. Sou o pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Para quem quiser conhecer o site, é o www.cacp.app.br. Hoje o CACP tem mais de 20 mil artigos na plataforma. Não quero ser jactancioso, vaidoso, mas eu acredito que hoje é a maior plataforma de conteúdo apologético do Brasil, que saiu das Américas. Então tem muito conteúdo e muito material totalmente grátis para você. Além do nosso canal também, o CACP Vídeos, que nós temos ali 2.800 vídeos. Entre os vídeos que nós temos lá, mais de mil vídeos são do saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Mais de mil? Mais de mil. Porque tem muito podcast, ele fazia muito programa de rádio. Então o pastor Edson Miranda, que também pediu para citá-lo. Eu estou citando aqui. Eu estou vendo que o Alexandre não vai me citar. O Alexandre Farias, já já eu falo dele. Então o pastor Edson Miranda, ele pegou todo esse material gravado do pastor Nathanael Rinaldi, ele mandou para nós. E aí a gente foi cortando e transformando em podcast para o YouTube. Cortes. Esses cortes, exatamente. Então a gente foi pegando, editando e lá hoje no canal tem mais de mil só dele, desse material todo. Então nós estamos já há 20, vai fazer 25 anos que nós fundamos o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Ele nasceu em 1998. E desde então nós temos produzido conteúdo apologético. Eu também sou o pastor da 5ª Igreja Batista em São José do Rio Preto, interior lá de São Paulo. E eles também pediram para eu citá-los. Então está aqui citado, né? Estou fazendo aqui as citações. Um abraço para todos os irmãos lá da Igreja Batista Jardim Laranjeiras no interior de São Paulo é a 5ª Igreja Batista. É vinculada à Convenção Batista? Vinculada à Convenção Batista Brasileira. Eu sou o pastor 10 mil e pouco lá. Eu estou vinculado a... É importante isso aí porque a Igreja Batista, o nome é público. Então qualquer pessoa pode abrir uma Igreja Batista. Mas ligada à Convenção Batista Brasileira, no estado de São Paulo, são 1.800 igrejas. Então é importante, se você quer congregar numa Igreja Batista, perguntar se aquela igreja é da Convenção Batista Brasileira. Porque tem muita igreja que tem o nome de Batista hoje que é neopentecostal. Isso. Na verdade, a Igreja Batista, de maneira geral, ela está se neopentecostalizando. Isso é uma onda muito forte que eu acho que dificilmente os batistas segurarão. Eu, pessoalmente, sou um pouquinho mais conservador, você me conhece. Mas dificilmente essa onda será reprimida dentro do contexto denominacional. E, por fim, e não menos importante, pelo contrário, mais importante que tudo, eu cito a minha esposa, a irmã Miria e a minha filha Rebeca e o meu gerro calvinista, o Otávio. Um abraço a toda a minha família. Você falou em Otávio. Aí é uma brincadeira no grupo, né, pessoal? Para ver quem vai citar o que. O Otávio, né? O pastor Otávio. Tem o Otávio também, né? Tem o Otávio também. Bom, hoje nós vamos ter uma pauta aqui muito legal, pessoal, porque nós temos aqui os livros do pastor João Flávio Martínez e também do CACP, que não é só do João Flávio Martínez. E essa aqui vai ser a pauta de hoje. Eu deixei as polêmicas para o final aqui. Tem bastante coisa para a gente poder conversar e falar. E a gente vai começar a destrinchar aqui algumas seitas, algumas religiões, inclusive algumas coisas pertinentes à atualidade. Vamos começar aqui agora, daqui a pouquinho já vou mostrar isso aqui, ó, Islam, hein? Mas antes disso, pessoal, eu quero convidar você para conhecer também o canal do CACP, o CACP Vídeos, né, que ele acabou de citar. E o site do CACP, que, como ele falou, é um dos maiores sites apologéticos do mundo até, né? Com 20 mil artigos, é muito artigo. E como é que acessa o CACP, João? www.cacp.app.br, tá? Você pode acessar ali, tá tudo gratuito. Tem uma página muito legal lá, chamado PDFs. Você clicou lá, só dá para acessar com o computador, com o celular, não sei por que não funciona. Mas lá tem centenas de PDFs de estudos apologéticos. Então, hoje, eu acho que entre os sites que trabalham com apologética, o acervo que o CACP proporciona aos internautas é um dos maiores, com certeza, do Brasil. Que legal, que bênção de Deus, né? Que bênção de Deus. E quero dizer para você que o que é nosso que está aqui é free, é livre divulgação. Pode usar à vontade. Pode usar à vontade. Se quiser pegar lá o artigo, use à vontade. Replicar. A vontade. Portar ou refutar também. A vontade. A vontade. Dá certo. Bom, vamos começar, então. A gente tem bastante coisa para falar aqui, mas acho que esse aqui, eu vou pegar os livros aqui do pastor... Do CACP. Do CACP no geral, né? Porque tem vários autores aqui. E nós vamos citar e conversar, fazer uma conversa aqui. Depois você pode perguntar. Eu deixo o celular aqui, mas eu nem fico olhando muito, tá, pessoal? Nós temos mais de 300 e poucas pessoas ao vivo já aqui. Mas eu nem fico olhando muito, tá? Então, depois vai ter um momento de perguntas e respostas. E aí você vai poder falar, vai poder comentar. E eu quero dizer para você também, você que está participando desse podcast, nesse mês de outubro, vai ter uma promoção para você. Então, segura aí no meio do podcast. Eu vou trazer uma promoção para você também, tá bom? Bom, é o seguinte. Vou virar para cá na minha câmera. Tem algum zoom aí? Tem, né? Islã. O subtítulo do livro é Tem Influência nos Atos Terroristas. E esse livro é teu. Quando que você editou esse livro aqui? Esse livro é de 2005. Foi a minha tese de TCC na Faculdade de História. Quer dizer, não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo agora. Eu previa. Isso que te digo. Eu previ muitas coisas que estão acontecendo. Eu tenho o PDF desse livro. Quem quiser, eu mando gratuitamente. E esse livro, então, nós fizemos um trabalho na faculdade. A professora aceitou como meu TCC. Ele está arquivado lá na Faculdade Dom Bosco também. E aí eu transformei o TCC no livro. E eu previa muitas coisas do que está acontecendo hoje neste apanhado aí. E eu, sim, faço uma relação, ou eu relaciono a teologia islâmica como base fundamental do terrorismo. E você que está nos assistindo, pode observar. Quando há um atentado terrorista, vamos pensar agora o Hamas fazendo o que fez com Israel. Quantas instituições islâmicas no mundo se manifestaram contrário ao Hamas? Porque se o Islã era realmente pacífico, o Hamas, em nível mundial, fez o que fez. Em nível mundial, as facções islâmicas, porque o Islã não é um monobloco. Ele é tão repartido ou tripartido como é o cristianismo. Você tem três grandes grupos, sunitas, xiítas e sufitas. Mas você não vê os grupos supostamente pacíficos. É que eu estou falando supostamente porque eu estou provocando. se posicionando contrário ao que o Hamas fez. Não só o Hamas, o Boko Haram, por exemplo. Nós estamos agora horrorizados com Israel, porque Israel é um país ocidental. Então a gente fica horrorizado. É um país democrático, então a gente fica horrorizado. Mas o que o Boko Haram faz na África? Eles invadem uma cidade, pegam 300 crianças. Todo mundo ficou horrorizado com o filme Som da Liberdade, que é um espetáculo de filme. Mas ali mostra só da América do Sul, principalmente. América Latina e América do Sul. Mas quando você vê na África, o Boko Haram pega 300, 200 crianças, meninos e meninas, para estuprar, violentar, em nome de uma fé. Porque o Alcorão fala que na guerra você pode ter essa liberdade de pegar escravas sexuais. O Alcorão fala isso? Abertamente. Quem quiser artigo, documento, eu mando. Então o Alcorão, em questão de guerra, o muçulmano pode abusar e usar sexualmente as mulheres inimigas do Islã. Então quem segue o Islã de verdade são os terroristas agora. Porque tem essa questão, quem segue o Islã são os pacíficos ou quem segue o Islã são os terroristas? É que na verdade o Alcorão não é tão simples como... A Bíblia já é difícil, mas perto do Alcorão, para interpretá-la, ela é fácil. Porque quando um livro é histórico, você percebe que é histórico. Quando é poético, é poético. Quando é uma hagiografia, que é uma história de um santo, por exemplo. Vai contar a história de um profeta, é muito claro na Bíblia. O Alcorão é a recitação. Então você pode ler o Alcorão interpretado de um jeito ou de outro. Porque tem muito a ver com a cosmovisão pessoal que você coloca ali. Então eu não estou generalizando, porque eu seria obtusado se assim procedesse. Mas que o Alcorão, de maneira geral, a visão ampla, ele dá fundamentação para o terrorismo, isso é claro e qualquer pessoa pode entender. Então você estava falando de ser polido e falar... Só um parênteses, não vou esquecer. Desculpa a minha interpolação, senão eu esqueço. É importante frisar isso. Você que está aí me assistindo, que está achando que o Martinez está sendo muito radical com a interpretação do que ele está dando ao do Islã. É só você voltar no dia 11 de setembro de 2001 e ver o que aconteceu, o que os pacíficos muçulmanos falaram. Qual foi a manifestação deles? Agora, qual é a manifestação deles? Eles se calam. Então assim, o radical mata e o pacifista fala... Cuidado, o radical vai te matar. Mas ele não se manifesta. Fecho a interpolação e te devolvo a palavra. Não, você já foi processado, né? Há quantas vezes você já foi processado, João? Aproveita aí e já fala. Quantas vezes já foi processos? Então, eu estou no 15º processo. 15º? Eu achei que era 10º. Mas teve um pastor que eu estive agora palestrando lá em Aracruz, o pastor Luciano, que é o pastor da primeira igreja de Aracruz, por causa de um outdoor contra a ideologia LGBT, ele já sofreu 35 processos. Me passou assim de largo, sabe? Com um outdoor ele me superou. Isso em 25 anos de trabalho apologético. Ele, com uma única pancada, já me superou. Mas nesses 15 processos que eu passei, todos eles, graças a Deus, até que eu venci, o 15º agora é que eu estou indo ao STF. Nós tivemos um processo dos muçulmanos contra nós, já que você começou a falar de islamismo. Sim. Duas associações islâmicas. Uma árabe, chamada FEPAL, Federação Árabe-Palestina, lá do Sul, e a ANAGI, que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, liderada pelo Sheikh Jihad Hassan. Ah, pode contar aqui uma fofoca? Bom, aí o conteúdo é sua responsabilidade. No meio do caminho, o cara que me trouxe de Uber aqui é ex-cunhado do Sheikh Jihad Hassan. É mesmo, aqui na Praia Grande. Ele está em São de Santos e veio para a Praia Grande. O cara me trouxe, ele estava ouvindo as notícias da guerra. Veja, eu vou só reproduzir o que ele falou, não sei se é totalmente verdade. Aí ele falou, minha filha está lá na Líbia. Aí eu falei, como assim, você casou com uma muçulmana? Aí ele falou, rapaz, eu casei com uma irmã de um sheik. Falei, olha, eu estudo religião. Como é que chama o sheik? Sheikh Jihad Hassan. Falei, puxa, meu mundo é muito pequeno. E é o sheik Jihad Hassan, justamente. Inclusive, não vou poder falar tudo, mas o fato, olha como é que o mundo é pequeno. O mundo é muito pequeno. A gente acha que o mundo é grande, mas o mundo é muito pequeno. Voltando à questão aqui, então, aí, quando você observa o processo, o meu advogado viu, o processo é um na área cível e um na área penal. A FEPAL, a Federação Árabe, que é a minha prisão. E a ANAGI, que é uma indenização de 40 mil, por causa dos meus vídeos. Então, mas qual foi o motivo? Por que você foi processado? Por causa do meu material. Não tem uma explicação assim. O que eu falo, quando eu cito alguma coisa aqui, eu tenho um texto alcorânico para citar. Quando eu falo do slum, eu tenho provas, eu tenho documentos. Tanto que, na área cível, para você ter uma ideia, eles perderam em primeira instância, perderam em segunda instância, perderam nos acórdons, porque eles estão apelando para o STF, e agora vai para o STF. A gente tem a expectativa que eles percam lá também. Aquela câmera, Alexandre de Moraes. Faz assim para o Alexandre, porque agora eu estou indo para o STF. Estou indo para o STF. Então, brincadeiras à parte, o fato é que esse grupo, a Anagir, quer apenas uma multa e tirar os artigos do ar. Mas a FEPAL, que é uma federação de juristas árabes, não tem brasileiro ali, é só árabes, eles querem a minha prisão. Tanto que, no ano passado, se não me engano, se não me falha a memória, eu depus na Polícia Federal. Você foi chamado, intimado. Fui chamado à Polícia Federal. Então, teve ali um depoimento, eu conversei lá na Polícia Federal da minha cidade, foi uma entrevista online, porque ainda estava um pouquinho aquela questão da pandemia, e a doutora Raquel, que é a esposa do pastor Áureo Vieira, que é o nosso companheiro no CACP, também já estou citando. Se faltar alguém, depois ele está bonito. Depois ele tem que olhar no grupo lá, para ver se a gente esqueceu de alguém. Então, a esposa dele me acompanhou, porque o meu advogado, ele não é criminalista. Dr. Eliezer Melo, um abraço ao Dr. Eliezer, que fez o que fez por mim até hoje, e pelo CACP, gratuitamente. Se eu tivesse que pagar o Dr. Eliezer, eu devo a ele mais de meio milhão de reais. Para você ter uma ideia, uma defesa no STF não sai por menos que 200 mil reais. É mesmo? E agora você vai ter que se defender por lá? Já estou me defendendo. O Dr. Eliezer já está me defendendo no STF. Entendeu? Essa primeira... Porque passa pelo STJ, já passou essa fase, e agora já está indo para o STF. Então, o que acontece? Se eu tivesse que pagar um advogado, eu deveria, em dívida, eu teria mais de meio milhão de dívida com o Dr. Eliezer. É que ele, por amor ao CACP, como amigo, porque ele também me evangelizou antes de eu me converter, eu acho que ele se arrepende disso até hoje, ele deveria ter me deixado lá, porque assim não daria tanto trabalho para ele. Então, hoje, o CACP venceu esses 15 processos, mas se fosse pagar por tudo isso, nós não teríamos condições. Então, voltando. Aí o Dr. Eliezer foi analisar os processos. É contra o C, contra o V. Essa liga anagir, que o Sheikh Jihad Hassan é o líder... Ele tiveram contato, com certeza, então. O processo que ele montou é o mesmo do processo penal que a FEPAL, Federação Árabe-Palestina, montou. É o mesmo documento. Por quê? Porque, apesar de serem CNPJs diferentes, eles tiveram o mesmo objetivo, calar o CACP. Qual é o projeto deles? Eles atacam um instituto um pouco menor para criar jurisprudência e depois eles vão subindo, juridicamente, o nível. Para ganhar espaço. Para ganhar espaço. A intenção é calar. Porque, enquanto o Islã... O brasileiro não conhece o Islã. Verdade. O brasileiro não tem noção do que é o Islã. Eles acham que o que está acontecendo lá em Israel é só uma atitude de um grupo terrorista. Porque a mídia brasileira não fala a verdade para as pessoas. Elas não falam que isso está no Alcorão. Que aquele soldado israelense que foi decapitado, ele foi decapitado por uma orientação está no capítulo 9 do Alcorão, que manda decapitar os seus inimigos. Então, aquilo que o muçulmano fez, ele não está descumprindo o Alcorão, ele está cumprindo a lei alcorânica e a sharia. Voltando à problemática, eu coloco isso ao público. Então, essas informações que eu passo para o internauta, para o espectador, isso tem um impacto poderoso na mídia social, porque as pessoas reproduzem. Por exemplo, já falaram para mim daquele Quai, aquele aplicativo de vídeo, eu sou famoso, eu não tenho canal naquele Quai. Mas as pessoas pegam os meus vídeos e são free meus vídeos, elas reproduzem. Então, a informação, ela voa. E eles querem o quê? Eles querem me calar. Por isso, o Islã tem essa prerrogativa contra mim e a ideia é criar jurisprudência para que o Islã crie força no Brasil. Para que só depois, aí sim, eles impetram o que eles fazem em todo o país, que é o domínio, porque eles não dividem Estado com Igreja. No Islã, Estado e Igreja não existem. É tudo uma coisa só, um monobloco. E eles acreditam que o Islã tem que governar os dois aspectos, tanto no político quanto no religioso. Legal. Pessoal, a gente está falando dos livros aqui do CACP, então, a pauta de hoje não é só sobre o Islã, é sobre vários assuntos aqui que a gente vai tratar de várias seitas e várias heresias. E tem um detalhe, para todo mundo que está assistindo aqui o podcast do Teologar, o pastor João Flávio, ele está disponibilizando os PDFs de cada livro que tem aqui. Para você receber o PDF, aqui na descrição do nosso vídeo, nós colocamos o WhatsApp particular do pastor João Flávio. Que é público. Que é público, ele recebe as mensagens, é só você solicitar, eu quero o PDF do livro Islã. Tem influência nos atos terroristas? Ele vai te mandar o PDF no seu celular, no seu WhatsApp, tá bom? O WhatsApp do pastor está na descrição do nosso vídeo aqui, tá bom? Na descrição do nosso vídeo. Nós temos aqui mais de 550 pessoas, vamos adiantar então aqui, porque hoje nós temos assuntos aqui. Eu estou deixando os últimos aqui. Os últimos, eu não vou nem mostrar, eu não vou nem mostrar. Os últimos aqui são polêmicos, que é para arrebeitar aqui, hein? Vamos ver como é que o pastor João Flávio vai se sair nisso daqui. Bom, isso aqui, ó. Meu Deus. Esse é o segundo livro da nossa pauta. Esse livro se chama Imortalidade Condicional ou Sono da Alma. E esse livro foi dado de presente para quem participou do podcast semana passada com o pastor Elias Soales de Moraes, que falou sobre esse tema, Imortalidade da Alma, né? E eu estou lendo um nome aqui, ó, que eu me arrependo amargamente. Por quê? Porque eu estou na Praia Grande. E esse nome aqui, ó, Nathanael Rinaldi, é o nome do pastor Nathanael Rinaldi, saudoso, né? Que eu não o conheci pessoalmente, mesmo ele estando aqui em Santos. Meu vizinho aqui, eu não o conheci, né? E como é que foi editar esse livro aqui? O que ele fala, pastor? Olha, tem dois livros aí, que... Vários livros dele aí, né? Acho que você podia pegar todos e mostrar. A gente vai falando... Bom, a gente vai... Vamos por um por um, né? É, vamos por um. Este material dele, ele já foi póstumo, né? Porque ele já tinha partido. O que ele estava vivo foi o sabatismo, que você vai chegar aí no sabatismo. E nós, até hoje, não fizemos mais ainda por questões de recurso, mas nós pegamos esse material dele, conseguimos mandar para a editora, inclusive foi do pastor Josué Gonçalves, que ele tem uma editora... É do Felipe. Isso, Felipe. Do autor da fé. Isso. Fazendo um merchan. Eles que editaram esse livro, ficou muito bom o livro. E, assim, aí ele arrebenta com a questão da mortalidade da alma. E ele explica por que, teologicamente, a alma é imortal. Então, foi um trabalho belíssimo. O pastor Nathanael Rinaldi era uma pessoa fantástica. Hoje ainda eu estava lá na biblioteca que tem dele lá, nos arquivos dele, e o pastor Edson Miranda estava me mostrando materiais inéditos que eles acharam, porque conforme vai mexendo, naquele tempo do pastor Nathanael Rinaldi, não tinha computador como nós temos hoje, na década de 80. Sim, aplicativo. Não, não tinha nada disso. Então, ele pegava os recortes, tirava xerox, montava os bonecos, datilografava, montava as apostilas, encadernava e dava os cursos nas igrejas. Eu vejo fotos dele como se fosse um cavalete, um coletezinho, com uma frase evangelística. O sanduíche. Ele ia na porta das seitas, principalmente testemunhas de Jeová, que são proibidas de ler materiais de outras instituições. Então, o pastor Nathanael Rinaldi, ele ia até o estádio onde as TJs se reuniam, os testemunhas de Jeová, e ele ficava lá, Armagedon, quando? Aí tinha todas as datas no sanduíche. E ele ficava fazendo assim pro pessoal da seita. Aí o pessoal, um ou outro, acabava indo. E esse que ia, muitas vezes, não voltava, porque ali era fatal. Ele tinha argumento, ele era um dos maiores apologistas que já pisou nessa terra. Realmente uma pessoa espetacular. Sugere isso. E esse conteúdo pessoal, semana passada, o podcast que nós produzimos aqui com Elias Soares, é um dos melhores conteúdos sobre esse tema, imortalidade da alma, que já tem na internet. Se você perdeu, assista lá, tá gravado aqui. É muito conteúdo. Eu fiz muitas perguntas, eu separei pro pastor Elias, muitas perguntas que os mortalistas fazem, que os aniquilacionistas fazem, e ele foi assim, superou também, ele é fera demais. O meu livro, agora vou citar o Elias Soares, o meu livro de cabeceira é Perguntas Difíceis de Se Responder, volume 3, que é o livro que trata sobre mortalidade da alma. Pra mim, hoje, em língua portuguesa, o pastor Elias, aquele abraço, é o livro do pastor Elias. Tá certo, então. Se você quiser também conhecer os livros do pastor Elias, no podcast passado, tem os contatos pra você ver também. Tá bom? Vamos lá, eu tenho bastante livro aqui. Vamos dar uma polemicada aqui? Uma polemicada. Muito bom neologismo. Gostei do neologismo. Iurde. Iurde é uma sigla, tá, pessoal? Igreja Universal do Reino de Deus. Iurde, que reino é este? E aí, como é que foi escrever? Foi você mesmo que escreveu isso aqui? Foi. Como é que foi escrever esse livro sobre a Igreja Universal? Este livro aí, ele já existe desde 2001. Desde 2001? Desde 2001. É antigo. E depois a gente foi melhorando, né? E nesse livro aqui, inclusive, eu deveria ter colocado aqui no final uma citação que eu não fiz. E aí, eu aproveito o seu programa de grande audiência e faço a citação ao saudoso pastor Anelito. O doutor Anelito é pai do pastor Áureo Ribeiro. Pastor Anelito Ribeiro. Anelito Vieira. Doutor Anelito Vieira. Ele era advogado e pastor. O doutor Anelito, ele me entregou, no final da década de 90, um calhamaço de recorte de jornais que tinha todos os escândalos envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. Parte desse material eu compilei e coloquei aqui num grupo, num capítulo chamado Questões Polêmicas. Aqui. Questões Polêmicas. Nesse, na página 65 desse livro, em Questões Polêmicas, todo o material que eu conto as problemáticas jurídicas da Igreja Universal do Reino de Deus, eu peguei do material citado e me dado pelo doutor Anelito. Doutor Anelito, que é pai do pastor Áureo. E eu o cito, eu aqui faço a menção dele porque eu esqueci de colocá-lo aqui, de dar os créditos, porque o material era dele. E neste livro, ele tem muita similaridade com o seu, aquele seu livro que você escreveu, os assuntos que você abordou ali, eu abordo algumas coisas aqui também. E a linguagem desta obra é bem simples, porque a intenção é atingir o membro da Igreja Universal do Reino de Deus e trazê-lo a uma ponderação a respeito do que é praticado dentro da igreja. e eu acho que muita coisa do que nós falamos aí tem surtido efeito. Por exemplo, eu olho com muita boa perspectiva aquele genro do Edir Macedo, como é que chama ele, que faz lá o curso de casamento. Eu não me lembro o nome dele. Mas eu sei quem é. Isso, ele dá aquele curso de casamento, ele eu acho que ele é um outro padrão. E quando o Edir Macedo passa desta para outra, não sei se vai ser para melhor, mas quando ele passa desta para outra, eu acredito que o genro dele, se tudo der certo, se ele realmente assumir a igreja, eu acho que ele vai dar uma cara nova para a igreja. E ele vai com certeza colocar o Universal num patamar e num nível mais evangélico. Porque hoje eu entendo que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita. Uma seita neopentecostal. Neopentecostal. Veja, eu não penso assim da Igreja da Graça, mas penso assim da Igreja Universal. Eu fiz uma imersão esses dias sobre heresias neopentecostais e mostrei algumas coisas, inclusive umas coisas chocantes que eu vi sobre o passe da lua cheia, por exemplo, o passe da lua cheia numa sexta-feira 13. Você vai receber o passe e você vai quebrar magias e tal. É macumba. É literalmente macumba. Eu fiz uma entrevista, está no canal do CCP há uns 15 anos atrás com o Babalorixá do Candomblé aqui em São Paulo, chamado Fernando Diogun. E nessa entrevista o Fernando, no momento da entrevista, ele reclamava. Onde já se viu, senhor João Flávio, estas igrejas copiaram as nossas práticas, as nossas macumbas, as nossas mandingas. Está gravado isso. E ele reclamando... Que a igreja estava igual a macumba. Exatamente. E ele estava bravo, porque onde já se viu fazer banho do descarrego, fazer sete correntes, sete disso, ele vai ser tanto. Eu tenho lá o vídeo, quem quiser depois me chama no zap que eu mando o link do vídeo. Então você vê a que ponto a igreja brasileira chega de um Babalorixá do Candomblé reclamar que ele está sendo clonado, copiado, sem copyright, sem direitos autorais. Então esse é o fim dos tempos. É lamentável. Alguém disse com muita propriedade, eu esqueci o nome do bispo que falou, foi um bispo, não foi você não, foi um outro bispo que ele escreveu um artigo sobre a igreja universal e ele fala que a universal fez um sincretismo entre catolicismo romano, igreja protestante, xamanismo brasileiro e as afrodescendentes. Fez uma salada. Ela é um sincretismo. A igreja universal é isso. Agora você que é da igreja universal que está nos assistindo, eu não tenho raiva de você, não estou falando isso por raiva. Como disse o apóstolo Paulo, porventura me tornei vosso inimigo por lhes dizer a verdade. O que eu quero que você pondere. Você não precisa ser espoliado desse jeito. Jesus já pagou o preço e o preço que Jesus pagou não tem como alguém cobrar taxa sobre ele. Aconteceu um caso quando eu era pastor na década de 90 lá na minha cidade. Dá para contar, né? Dá. Aqui nós vamos ficar até meia-noite. Não brinca não. Brincadeira. E aí o que aconteceu? Um casal, na época, a AIDS estava pegando forte e as pessoas morriam mesmo. Não tinha esse coquetel. E um casalzinho que estava com a AIDS, eu estava acompanhando eles, foi numa reunião da Fogueira Santa. Na época, o salário mínimo era 100 reais. Isso foi em 94. O RV para conversão para real e os 100 reais era o salário. E o bispo pediu lá, também não é você, o bispo lá pediu 100 reais por envelope para ele receber a cura da AIDS. Puxa vida. Ele falou, eu tenho 100 reais aqui, mas o único 100 reais, eu posso colocar no envelope 50 para minha esposa e 50 para mim para a gente receber os dois juntos a cura, porque eu não vou pagar pela, eu não vou receber só eu a bênção e a minha esposa vai ficar sem. Meu Deus. O bispo olhou para isso e falou assim, meu amigo, está vendo esse terno aqui? Isso aqui é fé. Por isso que ele é de primeira linha, ele é top esse terno. Se você quer receber a cura, você arruma mais 100 e para você e mais 100 para ela, senão você vai morrer doente. Meu Deus, hein? O cara chegou no outro dia, eu fui visitá-lo, porque ele não foi, ele tinha na Igreja Universal no domingo e eu, não foi domingo na nossa igreja, que é a igreja dele, então eu fui visitá-lo. Ele estava começando aí na nossa igreja. Cheguei lá, ele estava chorando, e a esposa me contou essa história. Aí eu falei, olha, minha avó dizia que o macaco que pula de galho em galho, uma hora o galho quebra e ele cai no chão. Você fica pulando de galho em galho aí, você tem que ficar firme na sua igreja. E outra coisa, o problema, falei para ele, não é você morrer, o problema é você ir para o inferno. Deus não liga se a gente vai viver ou morrer. Deus liga se nós vamos para o céu ou para o inferno. porque o Deus bíblico, aproveitando, ele não predestinou ninguém para ir para o inferno, viu? Essa ideia de predestinação para o inferno foi anatematizada em Oranje em 529, dizendo que é uma coisa horripilante e maligna. Não fui eu que falei, foi Oranje. Depois a gente pode voltar nisso. Sim, então vamos lá. Eu tenho mais para falar. Essa parte de predestinação está no final. Então, voltando à questão, eu acompanhei aquele casal, graças a Deus, eles morreram salvos, eu fiz o velório dos dois e eu creio que um dia eu vou encontrá-los no céu. Mas como pode vender uma cura? Como pode comercializar uma coisa que foi paga pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário? É inadmissível. Nem todos os pastores fazem dessa forma, mas a doutrina em geral ela é voltada a isso, dessa barganha com Deus, de sacrifícios, você vai obter bênçãos por meios de sacrifícios e tudo mais. Eu tenho recebido muita gente aqui na nossa igreja que tem aberto os olhos. Foi legal o que você falou, João, porque o que nós fazemos aqui, pessoal, apologética, não é para ganhar um debate, não é para ganhar dinheiro, nós fazemos apologética para ganharmos uma vida, para ganharmos uma pessoa para Jesus, para ensiná-la o caminho da verdade. Então, não tem nada a ver com aqueles que vão na Igreja Universal, não tem nada a ver com as testemunhas de Jeová, mas com a doutrina testemunha de Jeová, não tem nada a ver... Estão falando da temática. Exato, não tem nada a ver com os espíritas, mas com o espiritismo. Outra coisa importante a falar, já vou interpolá-lo, é que quando nós citamos neopentecostalismo, nós estamos falando de uma problemática social, isso não é doutrinal. Neopentecostalismo é uma questão social, porque a minha igreja é histórica, mas tem muita igreja batista neopentecostalizada. Então, não estou aqui satanizando o neopentecostalismo, ao contrário, tem muitas igrejas neopentecostais que estão no sistema do neopentecostalismo, mas bíblicas até ortodoxas, muitas igrejas. Então, o fato de uma igreja seguir a linha neopentecostal não faz dela uma igreja antibíblica, nada disso. O problema são as doutrinas e modismos que há no meio neopentecostal. Outra coisa, a Bíblia fala de heresia de perdição e heresias, que Paulo diz que é até importante que haja entre vós. Paulo fala isso aos coríntios. Então, veja, gente, o problema é que o neopentecostalismo tem muitas heresias que não são de perdição. Então, a gente faz críticas para que eles tentem resolver isso. Agora, quando a heresia é de perdição, aí é outro problema que já já a gente vai chegar lá. Vamos falar de heresia de perdição? Pessoal, eu quero aproveitar, e você que está assistindo a gente aqui, nós resolvemos aqui, a equipe que resolveu, nem partiu de mim essa vez, a equipe que resolveu aqui, já que hoje o tema é seitas e heresias, e nós temos um curso aqui no Teologar, o curso de apologética, que são 12 módulos, inclusive um dos módulos é sobre seitas e heresias. E se você gosta desse assunto, está assistindo aqui, você quer se tornar um apologista, quer se aprofundar nesse assunto, nós separamos um cupom especial para você que nos assiste aqui, para fazer o curso de apologética, se tornar um apologista, quer dizer, você talvez já fez teologia, já é um teólogo, mas você quer se especializar em apologética, você quer aprender essa ramificação, que não é só heresiologia, mas que tem também apologética científica, ideológica, nós vamos falar de design inteligente no curso, contra o evolucionismo, nós vamos falar sobre o relativismo, o ateísmo, a existência de Deus, a veracidade das escrituras, a historicidade de Jesus, as grandes religiões, budismo, islamismo, hinduísmo, com o pastor Ignaldo Hélio de Souza, é um curso completo com mais de 150 aulas, e nós separamos para você um cupom especial só para quem está assistindo esse podcast aqui, o cupom é SEITAS30, está aparecendo do lado aqui, do meu lado de cá, está aparecendo aqui do lado, está vendo aqui, SEITAS30, usando esse cupom, no link que está na descrição, você vai ter 30% de desconto no nosso curso, eu nem sei quanto vai dar, nem fiz a conta lá, mas é 30% de desconto, você vai ter acesso ao nosso curso com mais de 150 aulas, uma pochila com mais de 300 páginas, o nosso curso tem certificado para você poder validar na sua igreja, no seminário que você realmente aprendeu apologética aqui no Teologar, e você pode se tornar hoje um aluno de apologética, clique no link que está na descrição, clique no link que está nos comentários do vídeo, se matricule, use o cupom SEITAS, com S no final, no plural, SEITAS30, e você vai aplicar 30% de desconto no nosso curso de apologética, esse cupom só é válido até o final do mês de outubro de 2023, então se você está assistindo agora em 2024 ou qualquer outra data, esse cupom não está mais válido, só vai valer até o final de outubro agora de 2023, ok? Voltando aqui, João. Eu recomendo, recomendo o curso aí do Teologar, vocês... Nós preparamos com muito carinho. Você e o Agnaldo fizeram um bom trabalho, parabéns pelo trabalho, então estou aqui aproveitando em ser para recomendar também o curso. Você que está nos assistindo aí, faça o curso. Obrigado, obrigado. Foram alguns anos preparando, o pastor Agnaldo e eu, gravando aula, dá um trabalho, a gente que trabalha na internet, o pessoal acha que é só... Dá trabalho. E a gente faz a diagramação da apostila e prepara todo o conteúdo, revisa ortograficamente, teologicamente, apologeticamente, não é brincadeira não. Mas você falou de céu e inferno e aqui você escreveu um livro também, você não, esse aqui, foi você, né? É meu. É seu, né? É meu. A minha ideia era criar uma coleção de bolso, porque o crente de maneira geral ele não gosta de ler. Certo. Então a ideia era criar uma coleção de bolso. Você vê que aqui eu tenho até cabelo, né? Se você olhar aqui eu tenho até cabelo. Deixa eu mostrar aqui. Mostra aí que eu tenho cabelo aqui. Mostra aí eu aqui de novo. Isso foi no ano 2000, no ano 99, 2000 que eu lancei esse livro. O João com cabelo. Isso, tem o cabelo aí. E eu peguei o tema do livro do Allan Kardec, que era o livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Ele tem um livro com esse título. Certo. E a ideia não era só refutar os mortalistas, mas também os kardecistas, os espíritas. Então o objetivo desse livro era um trabalho evangelístico também. Contra a reencarnação. Contra a reencarnação. Eu vou refutar o mortalismo e a reencarnação. E a comunicação com os mortos. Porque eu tenho uma tese que lá em Mateus 17, quando Jesus aparece, quando Moisés e Elias aparecem no monte da transfiguração para Jesus, ali nós temos, claro, o representante da lei dos profetas. Eu não entendo como o pastor Elias, que é um rorama, uma visão dialética, eu entendo que foi uma visão real. Ali nós temos Elias, que como está em 2 Reis capítulo 2, ele foi transladado para não ver a morte. Então ele não viu a morte ainda. E eu creio que ele virá porque ele será uma das duas testemunhas do Apocalipse. E aí nós temos Moisés, que lá em Deuteronômio 34, 5 está escrito que Moisés morreu. Então ali nós temos a alma, o espírito de Moisés. E aí muita gente, os adventistas falam ah, o Martinês é espírita, porque lá está o Fantasminha, porque está vendo o Fantasminha. Outro dia eu falei para o adventista, quer dizer que Deus é um fantasmão? Porque Deus é espírito. Quer dizer que os anjos são fantasmas? Porque os anjos são espíritos. Qual é o problema do espírito do homem sobreviver à morte do corpo? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Só que ali não é Moisés e Elias que vieram. Eu entendo ali que quem se transfigura é Jesus. Então é Jesus quem vai. É como se Jesus abrisse uma janela espiritual ali e ele fosse. E os apóstolos que estão ali estão enxergando aquilo. Vê tudo aquilo. é como se fosse uma visão a olho nu. Como aconteceu com o Geasi. O Eliseu abre os olhos dele e ele viu os exércitos celestiais. Está entendendo? Então ali ele estava vendo uma visão do mundo espiritual. Porque aquele exército não estava na terra ainda. Estava no mundo espiritual quando o Geasi vê aquele exército. E no caso ali os apóstolos estão vendo, estão tendo uma visão e eles estão vendo Jesus indo até eles. Porque é Jesus que se transfigura. Não é Moisés e Elias que se transfigura. Então essa é a minha interpretação. Humildemente, não estou dizendo que está certa, o que é a menos errado, a mais certa. Não estou me vangloriando, estou só dizendo que é a minha interpretação do texto desde muito tempo que eu penso assim. E neste livro aqui eu comento tudo isso, eu explico direitinho. Então quem quiser, o PDF é um PDF legal porque você vai combater duas heresias. O mortalismo que é uma heresia problemática principalmente na Cristologia e você lembra do debate do pastor Elias Soares lá no Vejam Só com o pastor Ezequiel Gomes da Adventista ele falando que Jesus morreu e morreu como Deus. Deus morreu. Deus morreu. Olha que absurdo. Então essa é a problemática de você porque na antropologia humana tudo bem, mas Jesus foi 100% Deus e 100% homem. e como homem ele morreu. E aí, como é que Deus pode ficar três dias na inexistência? E você que está me assistindo entenda uma coisa. Testemunha de Jeová e Adventista não crê em sono da alma. Porque a doutrina do sono da alma é assim. O indivíduo morre, o corpo vai ao pó, o espírito volta a Deus que o deu e aí Deus coloca o espírito para dormir. Essa é a doutrina do sono da alma. Os Adventistas e as TJs malandramente intercambiam as coisas para suavizar a sua doutrina. Porque o que diz a sua doutrina? A sua doutrina diz categoricamente que ao morrer o indivíduo ele para de existir. Não é só o corpo que para de existir e é aniquilado. Sua alma, seu espírito para de existir. Isso é gravíssimo. não tem destinos eternos nesse sentido de tormento. Não tem estado intermediário. Não tem estado intermediário. Nem tormento eterno depois, nem estado intermediário antes. Então o que acontece? O indivíduo acredita, o Adventismo e as TJs acreditam que você é aniquilado, você para de existir. Então este livreto aqui nós combatemos este engodo do sono da alma, mas também da comunicação com os mortos. Porque não adianta você tentar se comunicar com os mortos, porque segundo a Bíblia o que vai vir é uma coisa maligna. O próprio Allan Kardec disse o seguinte, que é muito difícil a comunicação com os mortos por dois motivos. Um, o espírito invocado pode não ser o que foi realmente chamado. Tipo, você chama o apóstolo Pedro. Allan Kardec usa até essa expressão. Apóstolo Pedro, nós queremos falar contigo. Ó, vem apóstolo Pedro. Aí vem lá o Zé Ninguém aparece lá e fala eu sou o apóstolo Pedro. Então Allan Kardec fala que não dá para saber se o Zé que está falando ali é o apóstolo Pedro, porque pode ser só o Zé. Isso é Allan Kardec falando. E outra coisa que ele acha muito perigoso, Allan Kardec, é que muitos médiuns eles simulam uma incorporação quando na verdade não estão incorporados. Isto que eu estou citando para vocês é dito por Allan Kardec. Então no meu livretto aqui você vai ter todas essas estes auxílios. Aliás, todos os que vocês quiserem, pessoal, pegar com o pastor João Flávio é só mandar o WhatsApp para ele que ele manda, tá bom? E aqui tem água, porque o pessoal eles ficam vendo a minha garrafia lá no meu programa. E o meu é suco hoje que não estou muito bem. É, suco puro. Suco puro mesmo. Suco de uva. O pessoal fala assim o Martinez toma pinga. É porque a minha garrafinha de água é com água tônica. Então tem a tampinha azul, né? Então eles falam que é corotinho de pinga e é água. E a exúcia é o sobrenome também, né? Ela vai colocar. O sobrenome é mentireça. É mentireça. João Flávio, mentireça. Não, e não tem o Martínez também? Não, mentireça. E o adventismo que me chama de gargamel, né? Isso aí. Mas o Alexandre Farias que você falou que é para citar, o pastor Alexandre Farias, ele gosta do apelido, viu? De vez em quando ele me chama de gargamel. Tá aqui, ó. Então, ó, tem a água, essa água ungida. Ah, ungida? E aí o cara falou assim para mim outro dia, pô, pastor João Flávio, o cara te chama de gargamel e o uniforme da escola adventista é azul, igual os Smurfs, né? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Vamos para as polêmicas, dar umas polemizadas aqui. Vamos lá? Desmascarando a idolatria. Só que tem um nome aqui, ó, Paulo Cristiano da Silva. Você vai citar esse senhor aqui também? Vou citar esse camarada, porque se eu não citar ele fica bravo. Ele é o vice-presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Nós estamos juntos há 25 anos, né? E a gente trabalha muito bem junto, desde a fundação do CACP. O Paulo é uma pessoa muito especial, mas esse livro, passa ele para cá, ele tem uma história. Esse livro aqui, gente, só nasceu porque eu tive que sequestrá-lo. É mesmo? Do pastor Paulo Cristiano. Olha o processo. Tive que sequestrar o livro. Porque, assim, toda vez que eu falava, Paulo, entrou um dinheiro. Porque livro não dá lucro. Certo, não dá. Por exemplo, você investe 10, 15 mil reais para editar mil livros, demora 5 anos para você pegar o retorno. É muito dinheiro e pouco... Demora para o retorno. Dá lucro, mas, assim, é um lucro muito picado. Você tem que ter uma oferta para poder editar o livro. Então, Paulo, eu tenho uma oferta, eu tenho 8 mil reais para editar o seu livro. Vamos editar? Toda vez que eu falava que ia editar, ele pegava o livro. Não, tem que fazer mais uma edição. Mais uma correção. Tenho que fazer mais uma correção. Tenho que revisar. E eu não conseguia editar o livro. Aí, um dia, eu tive que pegar escondido dele, sem falar que ia editar, mandei para a gráfica, fiz o livro, aí cheguei ali e falei, o teu livro está pronto. Não, mas eu tinha mais uma revisão. Aí eu falei, na segunda edição você revisa. Este livro aqui, gente... Fala sobre o quê? É uma obra-prima contra o catolicismo. Porque você tem um especialista no Brasil em catolicismo romano, chama-se Paulo Cristiano da Silva. Você tem que trazer ele aqui. Ele manja... Está convidado. Ele manja de catolicismo como ninguém. E ele vai nas profundezas do âmago do catolicismo. Então, este livro aqui, quem quiser, é uma das melhores obras contra a idolatria, desmascarando a idolatria. Ele ainda colocou aqui o que todo católico precisa saber. Mas não só católico, todo cristão precisa saber. Este livro é espetacular. Principalmente agora, pessoal, nesse mês de outubro, quantas pessoas devotas a santos e procissões e tudo mais. E agora os católicos estão fazendo a mesma propaganda que nós fazíamos antigamente. Padres, católicos, dando testemunho. Olha, eu aceitei Jesus, eu saí do catolicismo e tal. Agora eles estão pegando pastores evangélicos e o cara dando testemunho. Olha, eu era protestante, eu voltei para a Santa Madre Igreja, aquela coisa toda. Então, nós precisamos engrossar o caldo com relação à Igreja Católica. Mas ela tem uma coisa boa, a Igreja Católica, que eu preciso falar de uma coisa boa da Igreja Católica. Você pode falar o que você quiser, é uma praxe católica, não processar. Isso é uma coisa legal. Eles não processam. Não, a Igreja Católica, só se for alguma ONG católica, alguma instituição, algum católico pessoalmente falando, mas a Igreja Católica, ela preza pela liberdade. E isso é méritos da Igreja Católica. Então, você pode falar o que for. Por exemplo, os Adventistas dizem que a Igreja Católica é a besta do Apocalipse, mas eu nunca fui processado pela Igreja Católica, eu fui processado por eles. Eles, sim, um teólogo Adventista me processou. Não foi a Igreja Adventista que te processou? Foi um teólogo. Foi o cara que traduziu os livros da Eli White para o português. Não é qualquer pessoa que me processou. Esse cara representa a Igreja. E foi muito terrível, porque eu perdi em primeira instância e, graças a Deus, ganhei na segunda instância. Que legal. Bom, falei legal, foi só a porta de expressão. Não é legal ser processado. Olha, quando o processo, quando chega lá o escrivão, chega lá o oficial de justiça para entregar o processo, é barra. A esposa começa a chorar, está entendendo? É barra. Eu tenho que ligar para o doutor Eliezer, incomodá-lo mais uma vez, é barra. Eu não ligo de ser preso. Eu não ligo do que vão fazer comigo. Mas o processo... Porque, assim, eles cortam a tua cabeça hoje pior do que cortar ela literalmente. Você imagina, dos processos que eu já enfrentei, pelo menos cinco deles, a indenização é de um milhão de reais. Se eu perco essa indenização de um milhão de reais, eu nunca vou ter nada na vida. Minha vida acabou. Pois é, né? Está entendendo? Então, quer dizer... É desgastante demais, né? Quando chega um processo lá em casa, a esposa chora, a gastrite aperta, o doutor Eliezer fica desesperado. O que você falou dessa vez? O que você falou dessa vez? Pelo amor de Deus. Aí eu vou lá falar com ele. E graças a Deus que, assim, o doutor Eliezer, ele ama a palavra de Deus. Então, quando acontece isso, ele analisa, ele fala, não, não, vamos ganhar. Vamos ganhar. E vai para cima. E ele gosta. Porque, para ele, eu acho que ele coloca isso como um fardo que Deus deu para ele. é a cruz. Eu sou a cruz dele. Então, ele olha para mim, essa é a cruz que Deus me deu. Então, eu tenho que tocar. E graças a Deus, 15 processos, 14 até agora, vitoriosos, e estamos indo para o 15º. Que coisa, hein? Que coisa. Eu vou fazer dois aqui, juntos. Vamos lá. Esse aqui é uma revistinha chamada Vigiai, mas parece a Despertai aqui. E a Sentinela. E esse aqui é um livro chamado Refutações às Testemunhas de Jeová. São do mesmo tema, da mesma temática. Como é que são esses dois livros aqui, pastor? Vamos lá. Qual você quer? Vamos esse aqui primeiro. Dá os dois aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é um tratado do pastor Nathanael Rinaldi refutando as Testemunhas de Jeová, aonde ele procura o Espírito Santo na Bíblia como pessoa. E ele vai refutando ponto por ponto das Testemunhas de Jeová. É uma obra prima. É, vamos lembrar, assim, o pessoal que não sabe, né? Testemunhas de Jeová crê que o Espírito Santo é uma força ativa e não uma pessoa, né? Mas uma força ativa. A força ativa de Deus. Deixa eu te contar uma história que essa aí eu acho que nem você sabe. Você sabia que o arianismo primitivo, diário, Sim. acreditava na trindade? É mesmo. acreditava. Eu tive que refutar um teólogo da Testemunha de Jeová e o Hário, o diácono, né? O presbítero. O presbítero Hário que defendeu a tese ariana, da qual o nome foi dado por causa dele, ele acreditava que havia o Pai, o Deus Eterno, e esse Deus Eterno tinha criado o Filho e o Espírito Santo. Então, a priori, embora Deus e subalternos, não como a nossa trindade, Ele cria em três, mas não numa trindade. Olha, olha o que nós cremos. Uma divindade, três pessoas na divindade. Nós não misturamos a substância, nós não dividimos a substância e não misturamos as pessoas. Não dividimos a substância e não misturamos as pessoas. Isso é trindade. Hário, a priori, cria o seguinte, o Deus Pai cria o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Filho, Ele cria como um pincel, como um cinzel, para fazer todas as coisas. E o Deus Espírito Santo para operacionabilizar essas coisas. Então, a priori, Hário cria sim numa trindade. Depois, diferente da nossa, mais para tríade do que para trindade, depois, então, os discípulos de Hário vão excluir a pessoa do Espírito Santo. E aí, vai aparecer como é hoje a doutrina da sociedade de torre de vigia ou das testemunhas de Jeová. E é esse o côntero desse livro aí. É a refutação. Espetacular. E essa revistinha, Vigiai? Esta revistinha aqui, rapaz, foi um espetáculo. Eu queria poder fazer mais. Porque nós fizemos com papel coché. Aqui no meio tem a... Dá para dar um close aqui? Dá, né? Dá, está aparecendo. Olha que legal aí no meio, as contradições das TJs. Eu fiz 20 mil exemplares disso aqui e distribuí gratuitamente. Distribuiu aonde? Eu distribuí em locais específicos e entre as igrejas. Os pastores me pagavam só o custo. O custo. Certo. O correio mais o custo de centavos de cada revista. Então eu gastei na época acho que foi sete mil reais para fazer as vinte mil na época. Porque isso aqui faz muito tempo que eu não refaço. E aí deu tão certo porque muitas igrejas pediam, usaram como revista da Escola Dominical. Outras distribuíram ao redor da igreja porque tinha muita testemunha de Jeová lá. Alguns pastores deram uma para cada membro da sua igreja para alertar a sua igreja. e muitas TJs. Eu pessoalmente ganhei quatro testemunhas de Jeová com essa revista porque eles são proibidos de ler o nosso material. Então eles têm a Sentinela e a Despertai. Eu criei a Vigiai. Qual é a ideia? Nem que seja por curiosidade eles vão pegar essa revista. E foi o que deu. Muito certo. E também sofremos um processo. Por causa dessa revista? Por causa dessa revista. Eu tenho lá os documentos de Cesário Lange. Eles queriam nos processar por direitos autorais. Aí o meu advogado falou, tudo bem. Manda o INPI, né? Manda o INPI pra mim. Eles não tinham. Só tinham da Torre de Vigia mas a Torre por si só eu não sabia disso. Descobri nesse processo. Você não pode patentear a Torre. Você não pode patentear um livro ou a Bíblia. Você não pode patentear a cruz, a coroa, a espada. Mas você pode colocar teu lugar e do lado uma espada. Você pode patentear. Sim. O teu lugar e a espada. Mas a espada só você não pode patentear. E como eu não usei literalmente a Torre deles. Está aqui a Torre. Eu botei um nome do lado da Torre. Está vendo? Logo, essa Torre é patenteada junto com Sociedade e Torre de Vigia. Logo, o processo deles virou água. E eu ganhei mais um processo. Mas o mais importante não foi ganhar o processo. Foi ganhar Testemunhas de Jeová pra Jesus. Uma das mulheres que leu essa revista, Kelly, o Marido, me deram uma pilha de livros da sociedade desse tamanho. Eu até gravei e pus na época no YouTube, no Facebook, da pessoa se convertendo e entregando os livros. Foi uma benção. E eu ainda tenho o PDF disso aqui. Quem quiser. Quem quiser pode pegar. Bom, a gente fez um podcast também sobre o sábado com o pastor César Cavalcante. E esse aqui, tem três coautores aqui? Você é coautor? Como é que funciona? Na verdade, a maior parte do material que está aqui é do saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Aí eu peguei uma apostila minha e do Paulo e juntei com o material dele. Fiz a diagramação, a edição, depois eu pedi pra alguém fazer a correção, obviamente, e aí nasceu este livro. Este livro aqui, ele foi lançado dois anos antes do pastor Nathanael Rinaldi falecer. Inclusive, já está numa segunda edição que é uma capa amarela. Sabatismo à Luz da Bíblia. Tem o Sabatismo à Luz das Escrituras do Pertrovski. acho que é assim o nome do autor, Petrovski. E aí nós lançamos, então, o Sabatismo à Luz da Bíblia, que é um livro espetacular. É falar sobre o sábado, se devemos guardar o sábado ou não, se devemos guardar o domingo, essas coisas. Inclusive, aqui mostra categoricamente que o cristão não tem que guardar sábado. O sábado não tem nada a ver com a igreja. É um livro que tira a tua dúvida, com certeza. E tem muita dúvida sobre isso. Tem um podcast aqui no Teu Logar especificamente sobre essa questão com o pastor César Cavalcante. Você pode procurar aqui na nossa playlist de podcasts e um conteúdo gigante sobre isso. Bom, eu deixei dois aqui para o final, que eu acho que são os mais polêmicos agora. Quero lembrar que está aparecendo na sua tela de vez em quando, a nossa equipe tem colocado. Para você que tem assistido aqui, estamos fazendo uma promoção para você aprender apologética com um cupom de 30% de desconto. É só você colocar lá no cupom SEITAS30. SEITAS30 você vai ganhar um desconto no nosso curso de apologética. E nesse curso você aprende todas as seitas, as religiões, e não só isso, ideologias, movimento LGBT, feminismo, marxismo, ideologias, como por exemplo, o aborto, eutanásia, desarmamento, sexualidade, homossexualidade, tudo isso nós ensinamos no curso, como você vai ver todas essas coisas à luz da Bíblia para você se tornar um apologista, tá bom? Bom, deixei para o final aqui agora, porque é bem polêmico aqui, né? Vamos lá. Esse livro aqui é do Nathaniel Reinaldi também, e é distribuído pelo CACP, Ellen Goldwhite, Ellen G. White, a profetisa adventista que falhou. Que falhou muito. Ela falhou no que, pastor? O que você pode falar? Porque assim, muita gente fala assim para a gente, né? Por que que a igreja adventista é uma seita? Porque parece uma igreja evangélica, protestante, né? Por que que a igreja adventista é uma seita? E aí esse livro vai falar sobre isso também? Bom, essa é a câmera que eu tenho que olhar, né? Essa aqui. Rodrigo Silva, não faça como o Leandro Quadros, não fuja do debate, eu estou à disposição para debater com você. Você disse lá no programa do pastor César Cavalcante que você estava à disposição. Eu já disse para o César, talvez ele não transmitiu para você, que eu estou à disposição. Porque o Leandro Quadros, vou aproveitar a grande audiência do seu programa para contar isso. em 2018, o CACP estava fazendo 20 anos. E qual seria a festa de aniversário que nós íamos fazer para os internautas? Um debate com o Leandro Quadros. Eu lembro, ia ser em uma igreja, né? Então ia vir o Leandro Quadros e o Sérgio Monteiro e eu e o Paulo Cristiano. Eu ia debater com o Sérgio Monteiro com o Leandro Quadros no domingo e o Paulo no sábado na Igreja Adventista com o Sérgio Monteiro. Era mais ou menos assim. O formato, ele definiu e eu defini o tema, que era se a Igreja Adventista era uma seita. e aí ele pediu um jornalista independente. Eu contratei um jornalista independente. Faltando 20 dias para o evento, o senhor Leandro Quadros, eu tenho o áudio, eu até fiz um vídeo lá no canal, ligou dizendo que havia um conflito de agenda e que ele não poderia ir para o debate. Tudo programado, igreja, no caso da Batista, liberada, porque a Igreja Adventista era ele que tinha que liberar. Iam ser dois debates, um na Batista e um na Adventista. No sábado na Adventista e no domingo na Batista. Cada um convidava quem quisesse. Pô, era uma festa fantástica para nós. E, claro, como eu sou apenas um analfabeto funcional e um papagaio, ia ser para ele uma beleza. Não é verdade? Isso são frases que ele fala, né? Que ele fala de mim. Entendi. Que ele fala de mim. Agora, eu não tenho nada de papagaio. O que eu faço é fazer uma pesquisa séria, bibliográfica e documental. Eu sou papagaio porque eu repito o que o Rinaldi falou. É por isso que ele fala que eu sou papagaio. Mas nós vamos na fonte primária. Então, gente, cancelou o evento. Porque, assim, o que você está em casa me assistindo, eu até tenho um áudio de um Adventista tirado de um grupo que eu vou mudar o som da voz e eu vou mostrar num futuro vídeo que eu vou fazer. o Adventista falando que o que o Rodrigo Silva fala não é verdade. Quando você pega os escritos da Ellen White e compara com o que o Rodrigo Silva fala, você descobre que não é verdade. Mas o espectador, de maneira geral, que não tem noção do que está sendo falado, engole. Porque não sabe qual é o assunto. Eu, por exemplo, eu assisto muito outros grupos de Adventistas que a Igreja Adventista é bem dividida entre si. Não é um bloco fechado, não. E Rodrigo Silva, a liderança da Igreja, ele usa esse pessoal da mídia como um visgo. É visgo que fala da jaca? É isso, gente? Deve ser. É visgo. Sabe aquela... Quando você quer pegar mosquito, você abre a jaca no meio, tira os caroços da jaca e aquela cola que a jaca tem, o mosquito cola e no final da tarde você tem ali um velório de mosquitos. Essa jaca aberta no meio é o Rodrigo Silva. Ele está puxando os mosquitinhos. Aí depois vem a liderança da igreja e bumba, fecha a casca da jaca e te joga no lixo. Mas por que você está falando isso? Para não ficar com um ataque pessoal dele, que você está falando dele e tal. Por que você está falando isso que o que é que ele fala que não condiz? Por exemplo, quando o Rodrigo Silva fala aqui, eu até tenho um vídeo dele agora que o pessoal pediu para eu comentar, que a igreja adventista não ensina que a guarda do sábado está atrelada à salvação. Ele está mentindo. E aqui a minha colocação é pessoal mesmo, porque eu estou chamando ele com evidências documentais de faltar com a verdade, porque é mentira. A Ellen White diz assim, santificar o sábado importa em salvação eterna. No prefácio do primeiro dos escritos, a Ellen White diz assim, o pastor Bates advogou a obrigatoriedade da guarda do sábado para a salvação. Então, quando ele fala para o espectador que a igreja adventista não ensina isso, não é fato. E seria então, vamos dar um exemplo aqui, eu não sei do que você está falando aí. Vamos supor que hoje eles têm esses escritos de Ellen White, como você falou, santificar o sábado importa em salvação eterna, mas eles pregam que não, guarda o sábado apenas como mandamento, mas não para a salvação. Hoje eles não pregam isso. Não é isso que é ensinado lá dentro. Lá dentro é outra coisa. É outra coisa. É, eu não sei porque eu não estou lá dentro. Você quer ver a mandinga do cara? Você que está me assistindo, por favor, o que me deixa irritado com essas pessoas? Não é com as pessoas. Não, é com as pessoas mesmo, com esses caras mesmo. Porque não é o problema dele crer no diabo. Se ele quer crer no diabo, é direito dele. Tem o Toninho do Capeta lá no Estado do Espírito Santo. Eu já, não sei se alguém já assistiu aqui o Toninho do Capeta. Ele diz que é crer no Capeta. É direito dele crer no Capeta. Mas seja sincero com as pessoas. Tarles, a coisa que mais me irrita é mentir. Você não precisa mentir. Se a Igreja Adventista acredita nisso, ou como a Igreja Católica, você pega o credo, está no credo católico. Cremos na salvação pela graça e obras. Sim. Você já leu o credo católico. Não, mas é isso mesmo. Está escrito. Eles creem que a salvação é fé mais obra. Isso. Beleza. Está assumindo o fato. Agora o Adventista, ele quer reescrever o passado para o espectador de fora assistir e quando o cara cai lá dentro é outra coisa. é aquilo do Islã. Se você pegasse o Sheikh Jarrah estivesse nessa mesa, ele ia falar não, porque nós temos 1.4 bilhão de muçulmanos no mundo. Se todos fossem terroristas, o mundo já teria acabado porque somos pacifistas. Ah, está de brincadeira comigo. Então assim, eu sou uma pessoa que tem um problema. Quando eu me deparo, não é com a heresia em si que me deixa nervoso. Já está te deixando nervoso. Já estou, já estou nervoso. Quando chegou a esse tempo já ficou nervoso. Já fiquei bravo. O que me deixa irritado, o que me tira o equilíbrio é a mentira. Esses caras mentem. Por exemplo, o pastor César Cavalcante disse para o Ezequiel Gomes. Ezequiel, lá na igreja Adventista, vocês falam, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 1.12 e vamos abrir a palavra de Deus em primeiros escritos, página 30. O Ezequiel Gomes respondeu, é assim mesmo. porque lá é a palavra de Deus. A Ellen White é a palavra de Deus. Ele respondeu isso. Isso, está gravado isso. Aí quando César Cavalcante jogou a mesma cartada com o Rodrigo Silva, eu nunca vi isso acontecer. Isso é mentira. Está gravado. Tem vídeos gravados de acontecendo isso dentro da igreja dele. O que ele podia ter falado é falar, olha, pastor César, isso acontece, eu não concordo. Aí ele estaria sendo sincero. É, porque assim como tem protestantes também que a gente não concorda em muitas coisas, né? Então tem desde um cessacionista, um continuista, um, né? Então nós temos, né? É normal. Não, aí seria verdadeiro. Então se o Rodrigo Silva chega e fala, olha, realmente, dentro da igreja Adventista há um problema. Há um grupo que crê que o sábado realmente salva, outro grupo como eu que não acredita nisso, aí, ó, eu apoio ele. Eu fico do lado dele. Porque eu não quero que a igreja Adventista acabe. Eu quero que os Adventistas se convertam. Eu quero que a igreja Adventista melhore. Eu não quero que a igreja Universal acabe. Eu quero que a igreja Universal vire uma igreja evangélica. Seja uma pessoa, uma igreja, uma instituição que tema Deus. Eu não tenho, eu só não sou nilista, eu não quero implodir todo mundo. Eu quero que as pessoas aceitem a Bíblia como regra de fé, como verdade, ou se quiser crer contraditoriamente assim, mas assuma, faça como a igreja católica. Assuma. Isso acontece também com o calvinismo, viu? Para o público em geral, fala-se uma coisa. Aí, quando você vai ler as institutas, é outra coisa. Então, esse princípio sectário, ele me deixa, assim, Tarles, um pouco nervoso, chateado. Então, assim, aqui neste livro, por exemplo, nós vamos encontrar a prima do Joseph Smith, você sabe quem é a prima do Joseph Smith? Ellen G. White. Ellen Gold White. Ela é a prima do Joseph Smith. Nós vamos encontrar a prima do Joseph Smith fazendo ou prevendo várias profecias, como o fechamento da porta da graça, sabendo e descobrindo a hora da volta e a vinda de Jesus. É, vamos só pincelar para o pessoal entender. Então, Ellen White, ela sabia o dia e a hora da volta de Jesus? Ela disse que sabia. Aí, depois, ela esqueceu. Quando ela sai da visão, perguntam para ela, a senhora sabe o dia, a senhora ouviu o dia e a hora da volta de Cristo? Ela diz, ouvi. Inclusive, ela se coloca como uma das, dos 144 mil. Aí, ela fala, eu ouvi. Aí, perguntam para ela, e quando vai ser? Ah, quando eu saí da visão, eu esqueci. A Bíblia diz que só Deus sabe. Sim. Lá em Mateus 24, 36, Jesus fala que só o Pai sabe, porque ali ele não sabia. Hebreus 2, 7, fala que ele se tornou um pouco menor que os anjos. Então, enquanto ele estava resignado pela humanidade, ele não sabia. Quando ele ressuscita, lá em Atos 1, de 6 a 7, fazem a mesma pergunta. Aí, ele fala, não vos compete saber as datas que o Pai reservou para a sua própria glória. Sim. Então, ele não fala que não sabia, porque ali ele já sabia. Mas a Ellen White também sabia. E a Bíblia é muito clara. E qual foi a anterior que você falou? Você falou da Porta da Graça, que fechou a Porta da Graça. Porque assim, os adventistas, eles entenderam que Jesus mudou de lugar em 1844. Então, 22 de outubro, dia que ele não veio, inventaram a doutrina do juízo investigativo. Só que no início, a ideia é que a doutrina do juízo investigativo ia durar, o juízo investigativo, só sete anos. Então, se começou a fazer a investigação em 1844, para ver quem vai ser salvo, em 1844, você soma mais sete e vai dar 1851. Então, Jesus teria que voltar. Está certo? E ali a Porta da Graça estaria fechada. Só se salvariam os adventistas do sétimo dia. Isso está muito claro nas profecias de Ellen White, o que foi uma falsa profecia. Então, aqui tem várias falsas profecias, todas bem catalogadas. E eu tenho mais 55 PDFs de heresias de Ellen White. Quem quiser, só pedir que eu mando. Está no site também, mas mostrando o livro. Só para lembrar mais uma coisa, eu não tenho nada pessoal contra o Rodrigo Silva. Nada, o pastor Tales, que eu saiba da vida dele. E nem com o sábado também. Nem com o sábado. Porque tem gente que pode falar assim, o seu problema não é Ellen White, é o sábado. Não é esse o problema. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu entendo que o judeu, ele deve guardar o sábado. Porque faz parte da história dele. Deuteronômio 5,15. Porque foste escravo na terra do Egito, deve guardar o sábado. Porque o Senhor, teu Deus, tirou de lá. Então, o sábado, ele tem uma historicidade ao lado do judeu. Você vê, nós começamos um programa falando da guerra do Hamas contra Israel. Que dia que o Hamas atacou Israel? No sábado. Exato. Eles planejaram exatamente. Planejaram. Então, você vê que, porque Israel tem um histórico com o sábado. Para eles é importante. Não é para nós. Não tem nada a ver com a igreja. Voltando para Ellen White, então, gente, eu não tenho nada contra o Rodrigo Silva pessoalmente, ou contra o Leandro Quadros, ou contra quem quer que seja. Só que eles têm que parar de mentir. Não podem continuar essa mentiraiada toda. E, se vai discutir comigo, eu vou pegar e vou mostrar. Está escrito aqui. Você está mentindo, meu amigo. Está escrito aqui. E eu não tenho problema de enquadrar o indivíduo se ele está mentindo. Aí, Tarles, esse é meu jeito. Sabe, um amigo meu lá de Rio Preto fala que eu sou o ratinho da apologética. Eu acho que é uma maldade com o ratinho. Já foi gargamel, agora o ratinho da apologética. Então, assim, o que eu tenho que pôr na mesa, cara, eu ponho na mesa. Eu não tenho esse negócio de... Esse dia eu estava em um seminário apologético lá em Varginha, Minas Gerais, e uma pessoa me perguntou por quê, a pessoa é sincera, por que a Igreja Adventista é uma seita? Porque parece muito bem uma igreja protestante, né? O detalhe, pessoal, é que existe outra fonte de inspiração na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é Ellen Goldwhite. Ela escreveu mais de 80 livros. Você não é nem batizado, 25 mil palavras. Não, até é batizado. Não, não, se você negar... Não, mesmo negando, eles batizam, mas eles dizem que é incoerente. Me mostra essa pessoa. Não, eles têm que... Eu estou falando assim por conhecer também algumas pessoas, né? Então você me mostra essa pessoa. Mas é incoerente. Eu quero entrevistá-la. Não, está escrito na ficha de batismo. Exato. Se crê no Espírito de profecia. Quando eu fiz um vídeo onde eu mostro um batismo da Igreja Adventista e o rapazinho está lá, o obreiro... Eu vi isso. Crê nisso, crê naquilo, Você crê em Ellen White, crê no juiz investigativo... Na hora do batismo. Eu fiz dois vídeos sobre isso. Um na beira do rio e um na piscina dentro da igreja. Os dois vídeos, o pastor falava a mesma coisa. Então, por que eu rebatizo o Adventista do sétimo dia? Porque eu entendo... Até faltou um livro aí, o da CCB. Porque eu entendo que o indivíduo da Igreja Adventista tem que negar a Ellen White. Porque senão não tem salvação para ele. Faltou o da CCB, né? É. Então, só voltando aqui, do batismo, já ouvi também dizerem que batiza-se não crer em Ellen White, mas que é incoerente, já que a pessoa quer se tornar um Adventista que tem que acreditar no Espírito de profecia. Outra coisa, não é que nós... Eu escutei um vídeo esses dias assim, ah, então se... Se crer em profecia é ser uma seita, então todas as igrejas protestantes são uma seita porque também crêem na profecia. Não é bem assim. Profecia é uma coisa. Ellen Gold White, para a Igreja Adventista, é o Espírito de profecia... É o único. É o único que está lá em Apocalipse 14, 12, é ela que está lá. O Apocalipse está citando ela. Está citando ela em Gold White. Então, é ela que pegou o anjo, foi para outros planetas, outros planetas... Saturno. Eu provei, eu provei que ela foi em Saturno. Que tinha um mundo de sete luas, né? Um aluno... Ai, meu Deus do céu. O Gleison Persio, estou citando ele aqui também, que é um ex-adventista que mora nos Estados Unidos, mandou o livro original, Mensagem ao Pequeno Rebanho, que tem três autores, Tiago White, Ellen White e Joseph Bates. Neste livro, é dito, assinado por Ellen G. White, que ela esteve em Saturno e encontrou lá o bom e velho Enoch e encontrou uma civilização em Saturno. Tanto é verdade que no livro Vidas e Ensinos de Ellen White, até hoje está de um lado Saturno e do outro Júpiter. Porque a Ellen White já conhecia, não precisava mandar a sonda Voyager. A Ellen White já conhecia, só perguntar para ela. Ela já tinha viajado pelo nosso sistema solar. Agora, os adventistas hoje negarem isso? Não, e não só isso, na doutrina adventista, Satanás ainda vai carregar nossos pecados. Isso é terrível. O que para mim, talvez seja uma das piores juízo investigativo. Heresias. Depois, no final de tudo, ele é o bode Azazel, ele que vai levar ainda os nossos pecados. Eu estava lendo esses dias, inclusive, novamente, o fator Melchizedek. Livraço. E aí, ele estava mostrando uma parte que o bode Azazel não poderia ser jamais Satanás porque tem que ser um bode perfeito. Coisas assim, tão simples. Mas aí que está, por que elas não podem ser deixadas para trás? Porque foram ditas por Ellen G. White. Veja, nós vamos falar do calvinismo já, mas o calvinista pode deixar Calvino para trás. O luterano pode dizer, não, o Lutero errou, vamos superar o Lutero. O protestante pode deixar certas coisas e superar aquilo. O adventista, não. Ele está amarrado. Eu diria que Ellen White é uma coleira presa no pescoço do adventista. E a promessa é uma ramificação? É uma ramificação brasileira que nega Ellen G. White. É até uma organização sectária, mas ela não te... Por exemplo, você pode ir para a igreja adventista da promessa sem ter que se rebatizar. Entendi. Você não precisa se rebatizar. Porque eles respeitam as demais igrejas, tem várias heresias no seu bojo doutrinário, mas eles não têm Ellen White como profetiza, eles respeitam as demais igrejas. Eu acho que a igreja adventista da promessa é uma evolução muito boa da própria igreja adventista. Muito legal. Deixei aqui por último isso aqui agora. Podemos acabar o programa? Podemos? Podemos terminar aqui. Tem perguntas depois aqui. Ixi, rapaz. Tem perguntas. Eu vou abrir para perguntas. Tem mais de 800 pessoas aqui. Meu Deus. Vamos para esse último aqui. Livro do pastor João Flávio Martinez. Calvinismo recalcitrante. Pastor, você considera o calvinismo uma heresia? E os calvinistas são hereges? Como disse o granconato aqui nesta cadeira de todo o meu coração. Lembra que ele falou isso? Ele não falou que Deus derrubou as torres gêmeas e que ele acreditava nisso de todo o coração dele? Eu acredito de todo o meu coração que o calvinismo é uma heresia. Não é uma heresia de perdição, mas é uma heresia. Como eu estava até te dizendo aqui no início do programa, antes da gente começar o programa, quando o calvinismo discute livre-arbítrio, livre-agência, como queira, não tem essa discussão. Por exemplo, entre os calvinistas, aos infralapsarianos e os supralapsarianos. o Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos que não podem serem criticáveis e nós temos que parar com esse negócio. Ah, então foi olhando mal do doutor Nicodemos, eu vou ficar tite. Não tem esse negócio de ficar tite. Tá certo? Nós temos que agir. Pô, você já me criticou. Você sabe disso. E eu já te critiquei. É, mas é no privado aqui entre nós. Não, mas já, quem assistiu os vídeos sabe que nós já se criticamos nos vídeos também. Vamos parar com esse negócio. Vamos abrir o jogo. Não lembro. Não, foi. Então talvez você não assistiu. Vou te mandar pra você assistir. Quem bate nunca lembra que é a pãe nunca esquece. Exatamente. Então assim, o fato é, pastor Tales, que a gente tem que ser maduro. Paulo não criticou Pedro? Criticou. Duramente? Sim. Nós temos que entender que a crítica faz parte. Eu, você sabe disso. Já teve casos lá no grupo que nós estamos juntos que eu fui criticado e eu mudei a postura. Porque os meus colegas estavam certos e eu estava errado. O que é muito difícil, viu, irmãos? É muito difícil. É brincadeira. É que eu estou falando aqui, só ele é certo. Exatamente. O que não é verdade, está vendo? Então o que acontece? A gente precisa entender que ninguém é incriticável. Voltando para o Nicodemos, para o Hernandes. Então quando eles falam de livre-arbítrio, livre-argência, e aí o Nicodemos e o Hernandes são infralapsarianos. O que é isso? Lapsarianismo é a queda. Certo. Infralapsariano é aquele indivíduo que acredita que o decreto para tudo, inclusive para a salvação, aconteceu após a queda. Então nós teríamos Adão e Eva com livre-arbítrio até a queda. Depois da queda, pumba, cai Adão e Eva, não se tem mais livre-arbítrio, e aí então nós temos o decreto. E existe o supralapsarianos, que o decreto teria acontecido antes de tudo existir, até mesmo antes dos anjos caírem. Então Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele decretou, depois ele fez. Isso chama-se supralapsarianismo. Quando nós analisamos João Calvino, aí nós vamos observar que não existe infralapsarianismo em Calvino. Calvino disse o seguinte, que Deus projetou a queda de Adão, assim a determinou, e para o seu louvor e para a sua glória. Então, dentro do calvinismo, existe livre-arbítrio? Ou já existiu livre-arbítrio? Não. Existe livre-agência? Gente, livre-arbítrio, livre-escolha. Livre-agência, livre-agir. Como é que você consegue ter livre-agência sem ter livre-arbítrio? É impossível. É impossível. Então, uma coisa é derivada da outra. O que o calvinista chama de livre-agência, eu chamo de livre-arbítrio. Agora, quando eu analiso Calvino, o que eu descubro? Que não existe livre-agência, que não existe livre-arbítrio, que tudo é um jogo de carta marcada. Então, mas tem, como você falou, um protestante pode rejeitar Calvino, pode rejeitar Lutero, pode rejeitar Wesley. O adventista não pode rejeitar Ellen White porque era o espírito de profecia. Mas não tem calvinistas que podem rejeitar Calvino e as institutas? Tem. Tem muitos reverendos... Opa, tem um me ligando. Tem muitos reverendos que rechaçam a teologia fatalista do calvinismo. A gente tem que dizer a verdade. Existem muitas muitas autoridades calvinistas que realmente não entram por esse caminho e não aceitam esse caminho. O problema é que quando a gente fala aqui de rejeitar ou superar Calvino, pastor Tales, nós temos, na verdade, não é de falar de superar ou rejeitar Calvino, mas sim o sínodo de Dorte. É aí que a porca torte o rabo. Por quê? Porque o sínodo de Dorte, ele é como uma coisa canônica para o calvinista. Não é Calvino que é canônico, é o sínodo de Dorte. Neste sínodo que foi feito para condenar os arminianos que nem tiveram assento de fala, nem direito de fala, nem assento nas cadeiras de delegados, houve ali uma condenação e ali houve o credo. Esse credo para o calvinismo, o calvinista, é quase como equiparado com a Bíblia. Esse credo não pode ser mexido. Será, pastor? Então você liga os sínodos de Dorte com a Bíblia. Os calvinistas falam isso? Eles não falam, eles agem como? O catecismo deles para eles está quase no mesmo nível. Está certo? Eles vão negar, mas o fato é que de fato eles não mudam. Porque o que seria legal em nível mundial ou em nível nacional houver um concílio e aquilo que, por exemplo, o doutor Nicodemos agora, recentemente, descobriu que os arminianos podem até ser salvos e que são irmãos deles. Ele veio a público agora, recentemente, dizendo como uma grande descoberta que Deus mostrou para ele que os arminianos... Mas os calvinistas não creem que os arminianos... Dorte disse que os arminianos são heréticos e perdidos. Então, mas o Graconato veio aqui e disse que os arminianos são irmãos. Isso. Você acabou de falar que o Nicodemos falou que os arminianos são irmãos. Isso. E o Dorte fala que não foi irmão. E os calvinistas dizem que creem em Dorte. Como é que fica? Então, eles romperam com essa... Mas não existe nenhum documento oficial. Aí que está o problema. Está entendendo? Não existe, por exemplo, um sino do regional da igreja presbiteriana dizendo que rompeu com Dorte. Nós discordamos de Dorte. Aquela condenação que foi feita aos arminianos não é correta, não é justa, não é fiel, a gente discorda dela. Isso não existe. Então, enquanto isso não existir, e eu escuto os caras falando isso, o que o meu ouvido está ouvindo? Hipocrisia. Então, você considera os calvinistas irmãos? Claro. Não existe nenhum sínodo arminiano condenando os calvinistas. Repito, não existe. Agora, existe um sínodo calvinista condenando os arminianos. Ah, mas nós descobrimos... O Nicodemos conta isso com uma grande vantagem. Não, porque eu descobri... Depois de 60 anos de ministério, ele vai descobrir que os arminianos são irmãos deles. Demorou 50 anos para ele descobrir. Ô, doutor Nicodemos, não diga isso. Então, veja, demorou 50 anos para ele descobrir. Então, descobriu. Como é que faz com Dorte? Como é que faz com todas aquelas maldições? Porque, assim, quando o calvinista ouve arminiano, ele escuta pelagiano, herege, perdido do inferno, condenado, filho do diabo. Então, nós precisamos consertar isso. Eu não tenho problema de acreditar que eles são nossos irmãos. Ok, estamos resolvidos. Acho que você também não tem esse problema. Agora, quando é que eles vão consertar Dorte? Eu estou esperando. Está certo? Outra coisa. Aí seria necessário estar dizendo um documento oficial para... Uma retratação. Uma retratação. O Papa não se retratou pedindo perdão pelos crimes que foram cometidos contra os protestantes? O João Paulo II veio a público e se retratou. Agora, vamos voltar para falar de livre-arbítrio. Então, quando você analisa o calvinismo, não existe livre-arbítrio, nunca existiu livre-arbítrio e nem livre-agência. Isso é tudo mito. Ou seja, o calvinismo é puro fatalismo na íntegra. E o fatalismo está no bojo doutrinário de 90% das religiões mundiais. Qual foi os únicos teólogos que falaram que Deus derrubou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Foram os teólogos islâmicos que acreditaram que Allah assim quis e foram quem? John Piper, John MacArthur e Granconato. Falaram aqui nessa cadeira que Deus derrubou. Por quê? Porque a teologia islâmica é fatalista. É predestinacionista incondicional, não condicional. O arminiano crê na predestinação condicionada à presciência de Deus com relação à sua decisão. E nesse livro aqui, o que você escreve nesse livro aqui? Calvinismo recalcitrante. Eu exponho tudo isso. Na verdade, quando eu fiz esse livro, eu falei, isso aí não era um livro, isso era uma apostila que eu tinha que eu tratava com os meus alunos no seminário sobre essa temática. Aí quando eu fui escrever esse livro, eu falei, eu vou escrever esse livro para virar a página para não falar mais nesse assunto. Mas foi só escrever o livro que aí o assunto nunca mais saiu da minha pauta. E hoje em dia, nós precisamos acertar isso. Nós precisamos conversar com isso. Eu vi aqui o Granconato nesta cadeira, neste lugar, dizendo, você é educado. Um monte de inverdades. Mas assim, se ele fosse... É o que ele acredita. Não, não. É o que ele acredita. Ele não acredita naquilo que ele falou aqui? Ele sabe que não é daquele jeito. Não, mas ele não falou aqui o que ele acredita? Ele falou o que ele acredita. Muita coisa que ele falou aqui, ele deu uma escamoteada. Bom, aí é você que está falando. Sou eu que estou falando, não é você que está falando. Então, assim, nós... Porque, por exemplo, ele falou, lá no programa do Vejão Só, ele também falou de permissão. Ele sabe que o Calvino disse na Instituta que Deus não permite nada. Deus decreta todas as coisas. Como é que ele fala de permissão? Ele falou aqui de decreto, né? Falou que Deus decretou a queda de Adão, falou que Deus decretou o ataque às torres gêmeas, ele falou de forma contundente, ele não negou isso, não. Nesse ponto, até ele está razoável, né? Ele só não disse bem a verdade que Adão teve livre-arbítrio, né? Isso ele nunca teve. Adão nunca teve livre-arbítrio. E outras coxitas massas que ele falou, mas é bom deixar para lá. Bom, pessoal, eu estou com o meu celular aqui em minhas mãos e agora eu quero deixar você fazer as perguntas aqui para o pastor João Flávio Martinez, tá bom? Faça a sua pergunta aí, pode ser polêmica, pode ser educada, pode ser mal educada, eu vou selecionar mesmo então... Isso é o livre-arbítrio calvinista, vocês perceberam como é? Você acabou de ser calvinista, é o livre-arbítrio calvinista isso aí que você acabou de fazer. Ai, 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 vamos lá. Tem gente elogiando aqui, top demais, tem gente elogiando, cheguei há pouco aqui, está difícil de entender, daqui a pouco você entende. O Eric deixou um super chat aqui agora e ele está perguntando assim, CCB é uma seita e por que, pastor? Então, nós justamente esquecemos, entre os livros que eu era para ter trazido para você fazer a tua pauta, faltou da CCB. A CCB é uma seita porque ela é exclusivista. Ela sempre ensinou, agora que eles estão tentando mudar isso, porque a CCB foi exposta com a pandemia, né? Mas ela sempre ensinou que a salvação era na CCB. É o exclusivismo da CCB. Até hoje, os pastores mais antigos acreditam nisso. Houve lá uma pregação recente, lembram-se quando os magos foram procurar Jesus. Só havia uma estrela que levou até Jesus. Aí o pastor falou, e Deus me revelou, irmãos, que esta estrela é a congregação cristã. é a única que pode te levar até Jesus. É, mas eles não acreditam mais no Braz, lá na sede deles. Meu Deus, o Marçola fala... O Marçola veio a público, né? Não, mas eles têm também uma declaração de fé. Sim. E eles não têm mais isso na declaração. Na declaração de fé... De que só eles são salvos. Na declaração de fé, ela é uma igreja evangélica. Na prática, ela é uma seita. Agora, com a exposição que a pandemia trouxe a eles, eles tiveram que ir para a internet, tiveram que dar a cara e aparecer. Então, muita coisa está aí à tona. Existem pastores ou anciãos na congregação, ou anciãos, que não acreditam que a salvação está somente na CCB. Mas há muitos líderes, entre eles, o Marçola, que acreditam que a CCB é o caminho, é a graça. Eles usam esse termo. A graça do Senhor. Sim. É a congregação. Então, a CCB é uma seita por isso. Agora, veja, a CCB, para mim, é uma seita diferente da testemunha de Jeová e dos adventistas e dos mormos, por exemplo. Porque eu acredito que na CCB pode haver salvos. Eu acredito que há salvos lá. E você acha que no adventismo não há nenhuma pessoa salva lá? Não. Sem negar, ela é white, não. Ela pode até ser salva, mas ela não fica lá, não. Porque se ela encontrar Jesus, Jesus mesmo, o Salvador, ela não fica ali. Porque ela vai ser... Imagine você, pastor... E mesmo aquela pessoa, aquela senhorinha, talvez, que ela não tenha noção de nada. Imagine você, que já está quase um senhorinho, né? Estou mesmo. É, eu também estou. Ouvindo lá, vamos abrir a palavra de Deus, primeiros escritos, página 35. Isso não te perturba? Não importa a idade que você tenha, isso não é perturbador? Então, assim, quem tem o Espírito Santo de Deus, jamais vai aceitar esse tipo de coisa. Jamais. Certo. Pergunta aqui. Fale um pouco sobre os mormons. O Victor Gargano estava perguntando, acho que era o Victor que estava perguntando, sumiu aqui. Fala um pouco sobre os mormons. A gente não tem livro aqui dos mormons, quer falar um pouquinho? Pois é, por incrível que pareça, nós não escrevemos nenhum livro sobre o mormonismo. Eu acho que é uma falha do CACP. Embora os mormons, eles passam de um milhão, estão chegando a um milhão e meio aqui no Brasil. Estou lembrando de uma história. Você quase foi mormon. Sim, eu quase fui mormon. Olha aí. Eu preguei isso na sua igreja. Eu quase fui mormon. Eu só não me tornei mormon porque no dia do meu pré-batismo, a mocinha falou que quem descobriu as Américas foi os judeus seis séculos antes de Cristo. Foram os judeus. Os judeus descobriram as Américas. Quando ela falou isso, eu falei, irmão, não é possível porque Colombo descobriu a América que Colombo não era judeu. Isso salvou a minha alma. Voltando aqui ao mormonismo, é uma religião muito esdrúxula, embora muito bem organizada. Esdrúxula, gente, no sentido teológico. Imagine vocês que o deus mormon é um homem de carne e osso glorificado que desceu do céu, teve uma relação física com Maria para nascer Jesus. A trindade mormon não é uma divindade como a nossa, mas sim três deuses, um triteísmo. Então, o mormonismo está mais para a religião esotérica, babilônica, pagã, do que para uma visão cristã-protestante. O Henrique Fragoso deu um superchat aqui e ele está perguntando sobre calvinismo. Então, ele diz assim, se Deus, pela sua pré-ciência, viu que eu seria salvo, como eu posso perder a salvação? A pré-ciência de Deus pode ser frustrada ou aquilo que Deus prevê ele também decreta? Então, a minha visão arminiana é wesleyana. Deus não viu ele, Deus viu a igreja. Eu tenho um vídeo que eu explico a eleição na visão calvinista. Mas Deus não sabe antes quem é salvo e quem não é? Isso, sabe. Deixa eu te explicar, então. Eu tenho um vídeo que eu explico isso, mas eu acho que dá tempo de explicar aqui. Dá tempo, até meia-noite. Até meia-noite, não brinca, eu já estou cansado. Mas vamos lá. João Calvino diz o seguinte, Deus elegeu um grupo para ir para o céu e um grupo para ir para o inferno. Perguntaram para ele, por quê? Mistério, Deus assim o quis. Vem então Jacó Arminio, ele diz, olha, Deus, igualzinho Calvino, elegeu um grupo para ir para o céu e um grupo para ir para o inferno. Por quê? Para a ciência. Para a ciência. Deus sabe previamente quem é salvo e quem não é. Exatamente. Neste aspecto, o arminianismo clássico não crê em perda de salvação. Quem vai crer é o Wesleyanismo. Ok? Tudo bem até aí? Entendi. Aí vem o Wesley, aí vem a visão Wesleyana, que até é contraditório se realmente o Wesley disse isso com todas as letras. Mas vamos ver a visão Wesleyana. Aí vem essa visão Wesleyana, o que ela vai dizer? Deus elegeu a igreja. Quem vai entrar ou permanecer ou sair ou, enfim, dentro da igreja é livre-arbítrio. Então, Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, decreta que vai ter uma igreja. Quando ele cria o homem aqui, ele já vê a igreja glorificada ali. É aquela história. Wesley vai usar a expressão do barco. Há um barco que vai zarpar da Inglaterra para os Estados Unidos. O barco está estabelecido hora, data e dia para zarpar. Quem vai entrar no barco são os interessados em ir nessa viagem. Assim acontece com a igreja. Por isso, nessa visão, eu posso entender a questão da apostasia. Porque, veja, se nós não entendermos assim, como é que nós explicaríamos a apostasia? o crente não perde a salvação. Beleza, o que é apostasia? Quando você vai para o grego, a palavra apostasia é uma palavra política. Você, então, é de partido A e vai para o partido B. Isso é apostasia. Se você sai do partido A e não vai para o partido B, que é antagônico ao A, você não apostata. Exemplo, eu sou de direita. Eu saio da direita e vou para a esquerda. Agora eu estou crendo em liberação de drogas, aborto, casamento LGBTQI mais E. Aí, isso é apostasia na linguagem grega de apostatar. Como é que eu posso apostatar da minha fé se eu nunca fui salvo? Então, ele talvez tinha fé, mas não era salvo? Então, mas isso não existe na palavra apostasia. Ou você era, ou você não era. Então, ele apostatou da fé. Não, da salvação. Veja, veja, João diz assim, que tem um pecado que não adianta nem orar mais porque aquela pessoa já está perdida. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu entendo que é apostasia. Porque quando você faz isso, você já tem apostasia. Esse apóstata, como está em Hebreus, capítulo 6, não tem mais volta. Quem apostatou não tem volta. Tipo, o mito que inventaram do arminianismo. O cara sai de manhã e está salvo. Vê uma mulher mal trajada, ai, perdi a salvação. Misericórdia, fui salvo. Fechado no trânsito, perdi a salvação. Misericórdia, ganhei a salvação. Isso não existe no arminianismo. O que existe é apostasia. E quando se apostata, não volta mais. Acabou. Não tem retorno. Hebreus 6. E é engraçado, perdeu uma vez. Você já leu Calvino explicando Hebreus 6? Não li. Cara, é espetáculo. Ele diz que o cara se converteu a 80%, 90% e aí ele apostatou. Então, o que acontece? Na visão de Calvino, o cara se converteu. Mas não foi a 100%, foi a 80%, 90%. É a graça evanescente. Evaporou. A graça estava vindo, estava chegando, estava chegando, de repente, evaporou. Chama graça evanescente. Agora, se você tirar isso da equação, como é que você explica os apóstatas? Detalhe, essa informação que eu estou te dando está no dicionário Vida Nova, que é uma editora calvinista. Então, reforçando a pergunta aqui, essa questão de perder a salvação. Ele perguntou, mas, Deus não sabe previamente, Deus sabe previamente quem vai ser salvo ou não? Ele sabe. Sabe. Não é um teísmo aberto. E sabe até quem vai perdê-la. Então, e aí, o livro da vida... Deixa eu te explicar melhor, você vai entender. Judas estava lá com Jesus e os apóstolos. Ele tinha a salvação. Óbvio. Jesus vai dizer isso para eles. Eu vos prometo que vocês se assentarão comigo em doze tronos. Já leu esse texto? Se o pessoal achar aí na produção... Sim, sim. Está escrito na Bíblia. E Judas está onde? Então, mas aí a minha pergunta para você. O nome de Judas, foi escrito no livro da vida? Por que não? Então, ele foi escrito e foi apagado. Está lá em Êxodo. Riscarei o teu nome do meu livro. Aí o calvinismo fala que é o risco, o livro da mente. Mas o livro da vida não foi escrito desde a fundação do mundo? É a partir da fundação. No grego, essa palavra, é a partir da fundação do mundo. Qual é o problema? Qual é o problema nisso? Deus é até... Quer dizer, se o nome dele está lá... Veja, o teu problema é o de muitos calvinistas agora. Eu acho que você... Você não quer virar calvinista. Ele não tem problema com calvinismo. Não tem. Então, devia ter. Mas deixa eu te explicar. Você está colocando Deus dentro do tempo. Deus é atemporal. Foi o Wesley que viu isso. Deus está aqui, fora do tempo. Ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Exato, exato. Lembra do filme Interestelar? Lembra que o cara entra numa máquina, ele vê a filha dele pequena, a filha dele moça, a filha dele velha? Sim. Aquela máquina é Deus. Porque Deus vê o mundo desse jeito. Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. Então, Deus vê e sabe todas as coisas. Agora, eu te pergunto. Estou fazendo uma pergunta para você, bem capciosa agora. O profeta profetizou para Judas trair Jesus ou ele profetizou porque Deus viu que previamente Judas ia traí-lo? Deus sabe. está sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está sempre fresquinho? Esse é o mistério. Então, eu pessoalmente acredito que o profeta profetiza sobre Judas porque Deus viu Judas traindo. Mas se Judas... Isso eu estava no plano de Deus também. A traição. que Jesus ia ser entregue. Meu irmão, para arrumar traidor não tem problema. Pode ser Judas, é mané, quem quiser. Deus não sabia que ia ser Judas? Estou perguntando. Presta atenção. traidor é a coisa mais fácil de se arrumar na sua vida. Claro que Deus sabia. Mas o que eu estou tentando dizer para você é que Deus está fora do tempo. Então, vamos supor que nessa história Judas se arrependesse. Judas falou, Jesus me prometeu um trono que eu vou sentar com ele no trono. Eu vou aceitar essa proposta. Os caras me mandaram 30 moedas e eu não vou aceitar. Aí o inimigo ia usar outra pessoa. E Deus ia ver. Você já assistiu esses filmes de ficção científica? O cara fala assim, em um desses filmes, Os Doze Macacos. Eu acho muito legal. Ele fala assim, quando você olha para o futuro, ele se mexe. Então, o que acontece? Deus está fora. Quase que eu derrubei aqui. Deus está fora. Deus está fora do tempo. Sim, então Deus sabe. Ele é atemporal. Sim, sim. Então, se o Judas muda aqui, Deus muda ali. Então, mas ele estando fora do tempo e sabendo todas as coisas, ele sabe que Judas não vai mudar. Jeremias 18. Jeremias 18. Então, mas espera aí, João. Ele sabe que Judas não vai mudar. Ou que vai. Ele sabe que vai ou sabe que não vai. Então, desde o começo, previamente, ele já sabia que Judas não iria mudar. Onde Deus está? Atemporal. É transcendente. Então, ele sabe. então pronto. Deus está fora do tempo. Então, olha Jeremias. Não poderia ser outro? Olha Jeremias 18. Poderia. Olha Jeremias 18. Aquele que fizer tal coisa, eu o castigarei. Jeremias 18. Mas aquele que se arrepender, eu falei que ia castigar. O cara se arrependeu, eu me arrependerei do castigo que eu ia dar e não castigarei. Sim. Está escrito lá, não está escrito? É o arrependimento. Então, mas Deus não sabia? Então, desse jeito, você nem vai orar mais. Adeus, o senhor sabe que eu preciso. resolve aí, que eu não vou nem falar contigo mais. Então, você entendeu como é que é? Então, o arminianismo casa muito bem todas as questões e responde isso adequadamente. Deus é atemporal. Ele está fora do tempo. Quando ele cria Adão aqui, ele vê a igreja glorificada ali. Legal. O Júlio César está perguntando, o pastor João é arminiano? Ele já falou aqui. Arminiano. Oxo. Wesleyano ainda. A minha musiquinha é assim, pastor, eu não me engano, meu coração é arminiano. Vou fazer meme aí. pode fazer, não tem problema, viu? Mas eu amo os calvinistas, ó. Ó. O Gran Conato, você é um carcamano, foi bem mal educado comigo lá no programa, vejam só, mas eu amo o senhor, não tenho nada contra o senhor, não. Eu só acho que o evangélico que o senhor prega, ele mais destrói e desconstrói do que realmente mostra o caráter amoroso de Deus. Bom, aí a gente podia marcar um debate aqui depois, para vocês discutirem essas questões aí. O Benedito Nascimento está dizendo assim, fala do espiritismo, quer falar um pouquinho do espiritismo? Há umas duas pessoas que pediram isso já aqui. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Nós temos 210 milhões de pessoas nesse país, sendo que 150 milhões são católicos. Desses católicos, 80 milhões, que também faz do Brasil o maior país católico do mundo, praticam o espiritismo, de maneira geral. Desses 80 milhões, 4 milhões são kardecistas. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Espíritas que, por acaso, também são predestinacionistas. O Brasil está tudo marcado, está tudo determinado, só para aproveitar para a provocação. Só para você ver o tamanho desse número aí, João, no nosso curso de apologética, se você pegar o país inteiro, o Uruguai inteiro, você pega um país, o Uruguai, e coloca dentro do Brasil, não chega perto da quantidade de espíritas que tem no Brasil. Exatamente, 80 milhões. Porque, veja bem, olha... Não, é falando de kardecista, você falou 4 milhões. É, mas nós temos 80 milhões. 80 milhões de espíritas? Por quê? Porque o católico também é espírita. O católico lê horóscopo, o católico vai na macumba, o católico vai benzer, está entendendo? A minha avó era benzedeira. Mesmo depois de crente, eu peguei cachumba com 17 anos, a minha avó veio colocar colher de madeira em mim. É a macumba, é muito forte. O espiritismo no Brasil é muito forte. O Brasil é um país de gente espírita. Você vê, cinco ministros do STF eram seguidores do João de Deus. Lembra o João de Deus? Lá em Goiânia, Abadiana, acho que é esse o nome da cidade, que foi preso, que está preso por estuprar mais de 300 mulheres. Ministros do STF eram seguidores desse homem. O Dias Toffoli, quando ele era ainda ministro, eu não podia nem falar do STF, porque eu vou ser julgado por eles, o Dias Toffoli, quando ele era ministro do STF, ele era o presidente, toda segunda-feira, para começar a semana, ia lá um pai de santo fazer despacho. Agora, com a eleição do rapaz, do senhor de nove dedos, a macumba está comendo quente lá no Planalto. Pois é. Só respondendo aqui a um irmão, que está falando assim, eu não sou judeu, posso ter outros deuses? Claro que não. Eu não sou judeu, posso cobiçar? Claro que não. Por que não, querido? Você não tem nome aqui no seu perfil, né? Porque isso no Novo Testamento é proibido. Agora, o sábado, é só você assistir o podcast sobre o sábado. O sábado não tem uma continuidade para o cristão no Novo Testamento. E é por isso que não guardamos o sábado no Novo Testamento. Agora, cobiçar continua sendo pecado, adulterar continua sendo pecado, ter outros deuses continua sendo pecado, né? O sábado foi a sombra da revelação maior que é Jesus, o nosso Senhor. Não descansamos mais num dia, mas descansamos numa pessoa real e verdadeira, o nosso Senhor Jesus que nos salvou. Tá bom? Senhor, se o senhor me permite uma parte? Claro. Eu acho que é importante os nossos espectadores entenderem que o sábado foi dado por um momento histórico ao povo de Israel. Tá lá em Deuteronômio 5,15. Outra coisa. A visão da lei entre nós e os adventistas tem uma pedra de toque que é o sábado. Por quê? Nós entendemos que tudo que é moral e espiritual continua valendo para o cristão. Enquanto que o que é cerimonial não passou pela cruz. A cruz é o filtro. Tá certo? Embora, de maneira abrangente, toda a lei foi cancelada e foi ratificado, como disse o pastor Tales, apenas o que é importante para nós hoje. Agora, a discussão é se o sábado é cerimonial ou não. Aí como é que você resolve isso para saber se o sábado é cerimonial? Lá em João, capítulo 7, fala da circuncisão, que lá em Gálatas fala que foi abolida. Então, o que acontece? Quando caía no dia de sábado a circuncisão, o pai e a mãe da criança podiam ir no templo, quebrar o sábado e circuncidar o menino. Ora, se a circuncisão foi abolida e ela é superior ao sábado, quanto mais o dia de sábado. Logo, estamos livres disso. E como está em Gálatas 4, 10 e 11, guardais dias, meses e anos, temo que haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, nós cristãos não temos que guardar dia nenhum. Nós celebramos a Cristo no domingo, mas não existe uma legalidade dominical que ensinam os adventistas sobre o sábado. Nós não acreditamos nisso. O Eduardo Filho está perguntando, fazendo um comparativo, Joseph Smith, o profeta dos mormons, pode ser considerado a Ellen White dos adventistas ou vice-versa? Com certeza. Foi ele que falou, não fui eu. Foi ele. Uma pergunta do Eduardo aqui. Eduardo, pode. Então, são dois... São seitas proféticas. Você sabe que entre eles, há esse relacionamento. E entre os mormons, veja, não sou eu que estou falando, é mito entre eles. Entre os mormons, existe a ideia de que a Ellen White fundou uma igreja para ela porque não deram chance para ela dentro da Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias. Então, ela era prima, ela queria uma certa ascendência, e aí os mormons não deram. Isso é mito entre eles. E aí a Ellen White fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pessoal, todos os livros do CACP que estão aqui, que foram falados nesse podcast hoje, todos esses aqui, estão disponíveis gratuitamente para vocês, mandando uma mensagem no WhatsApp do pastor João Flávio Martinez, que está na descrição do nosso vídeo aqui. Ele vai te mandar, eu quero um livro sobre espiritismo, ele manda, eu quero um livro sobre Ellen White, ele manda também, tá bom? E aí você pode receber aí na sua casa. Tá bom? Vamos mais uma pergunta aqui para a gente ir para o final aqui. Vai aproveitando, hein, pessoal. Olha, tá? Tô morto. É, veio lá de São José do Rio Preto. É, não descansei ainda, viu? Fala da Bíblia, destas seitas, se elas são alteradas. São alteradas as Bíblias das seitas? Tradução do Novo Mundo é. É alterada, é uma Bíblia totalmente esdrúxula, mal feita, mal elaborada, tradução do Novo Mundo. Os Adventistas têm a Tecli Word, que é uma Bíblia adulterada também, que não tem em português, mas ela tem em inglês. Eles colocaram os pensamentos de Ellen White dentro da Bíblia. Os Mormons dos Estados Unidos têm uma versão da Bíblia que é do Joseph Smith. Uma versão da Bíblia. Eles têm os últimos inscritos ainda, que é uma crescima. Tem um vídeo que você fez com o Paulo, muito bom, acho que tem no canal do Teu Lugar, né? É, aquele lá, eu acho que já não está mais no canal, porque a gente deixou mais antiguinho. E a gente era fraco no grego na época. Então, mas eu tenho lá no canal do CACP uma palestra inteira do Paulo Cristiano da Silva falando de traduções da Bíblia. E ele fala de todas essas Bíblias no Congresso, inclusive o Congresso que vai acontecer agora, no dia 12 ao dia 14, online, o 17º Congresso, Pastor Nathanael Rinaldi. Então, hoje é dia 9, dia 12 agora começa o Congresso, é isso? Isso, às 8h. Online pelo canal do CACP. Do CACP do IEPAS. Os dois canais. Isso. E aí vai ser uma palestra por dia? Como é que vai ser? Três palestras por dia, são 12 palestrantes. Vai estar muito bom. Que legal. Nós só não tivemos o Tarles esse ano porque ele estava muito ocupado. É. Já é outro nível, sabe? Imagina, é muita coisa aqui, gente. A gente tentando aqui tirar um pouco da carga, né? Bom, a pessoa está elogiando, ou estou falando que é mal educado e polêmico. Me chamaram de mal educado? É. Menino, você não sabe, você não viu nada ainda. Veja o CACP, aqui ele está sendo educado. Aqui, olha, eu estou sendo super polido aqui, você não viu nada. Tem um canal aqui. Como disse Lutero, né? Olha, se estão falando... Não, o Spurjo que falou isso. Se estão falando mal de mim é porque não me conhecem, porque eu sou muito pior que isso. Tem um canal chamado Para Que Possamos. Você conhece esse canal? Muito, conheço muito bem. Então, ele está dizendo assim, Pastor Martinez, como seria possível Ellen White ser uma profetisa verdadeira se ela nunca instruiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a crença no Espírito Santo, votado oficialmente apenas em 1980? Um abraço a todos. Bem lembrado, Rodrigo Custódio, porque no início os pioneiros adventistas, eles eram arianos. depois é que eles começaram a crer na Trindade. Então, o Rodrigo Custódio, que nasceu, ele é de família, de gerações dentro da seita, lembrou muito bem. A priori, os adventistas do Sétimo Dia negavam a doutrina da Trindade. Muito bem observado. Gente, você que não conhece o canal Para Que Possamos... Não só a Trindade, ele falou do Espírito Santo. É, porque eles negavam, é arianismo. Negam a pessoa, negam a pessoa do Espírito Santo. Negam. Não existe Espírito Santo. Então, eram arianos. Depois é que os adventistas do Sétimo Dia se tornarão trinitários. Legal, legal. A pessoa está elogiando aqui, para que possamos mais vídeos, por favor, o Samuel Santos está falando aqui, realmente os vídeos do Rodrigo, né? Rodrigo Custódio, né? Eles são excelentes mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo aqui, olha, no meu computador. O cara, não sei se você me autoriza a ler. Pode ler. Pastor Martinez, quer dizer que se eu mudo, Deus muda, Deus é mutável? Na verdade, não é que Deus muda. É, de novo, ela está vendo Deus dentro do tempo. Não é que Deus muda. É que Deus está fora do tempo. Ele é atemporal. Nós é que mudamos. Está certo? Nós é que mudamos. Que legal. Bom, meu amigo, foi muito bom te receber aqui nessa conversa, nessa primeira conversa. Creio que teremos mais. Ó, se você quiser trazer o Gran Conato para uma conversa, a gente pode conversar, né? Ele foi... Tem um post dele, porque... A debate que nós tivemos foi uns quatro anos atrás. Tem um post dele, ele me chamando de desprezível, etc. e tal. E eu percebi que a postura dele mudou, né? Porque a minha postura sempre foi essa. Você me conhece há oito anos, a minha postura é essa. Eu não mudo de postura. Eu mantenho a minha postura. Eu não estou aqui fingindo um personagem. Você gostou de mim? Beleza. Não gostou? Come menos. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para dizer a verdade. O Gran Conato, quando ele veio aqui, quando ele foi no programa do Vilela, ele mudou a postura. Ele fez de cordeirinho. Agora ele fez um vídeo dizendo estão me atacando, como se ele fosse uma vitimazinha da vida. Nós estamos na área da apologética e nós não temos o direito de nos vitimizar. Quem está na chuva está para se molhar. Está certo? Então, assim, se você quiser uma hora, ver se ele quer conversar, de repente dá certo, eu estar por aqui, na Baixada Santista, o máximo que vai acontecer aqui é a gente jogar pipoco no outro. Biscoitinho não é? A gente vai jogar pipoco no outro. E aí depois a gente se perdoa, depois que terminar o vídeo. Mas ele foi muito deselegante comigo lá no programa do Vejam Só. Ele foi muito agressivo. Chamou a minha teologia de teologia de escola dominical. Está certo? Então, uma pessoa dessa não tem o direito de reclamar quando alguém retruca os seus ataques. E eu entendo que esse tipo de calvinismo, como disse o Rei Tiago, é o tipo de calvinismo que leva as pessoas ao ceticismo, à incredulidade. Eu prefiro, se eu tiver que preferir um calvinismo, eu prefiro aquilo, o jeito que o Hernandes coloca, que o Nicodemos coloca, embora também é uma... Você discorda. É uma sambarilolice. Criou um neologismo agora. É um sambarilove. Eles não estão sendo sinceros. Porque para eles serem sinceros, eles tinham que vir ao público e falar não existe livre-arbítrio, não existe livre-agência, não existe livre-escolha, não existe livre-nada. Você está tomando essas decisões, falando o que você fala, crendo como você crê, porque foi Deus que determinou. Isso chama fatalismo. Isso é o que creem 90% das religiões mundiais. Metódio, pai da igreja, no século III para o século IV, disse, aqueles pagãos que negam o livre-arbítrio e colocam sobre Deus todos os nossos pecados. Conselho de Orange, em 529, o pastor Tales é muito forte, ele disse que a predestinação para o mal é uma coisa maligna. O concílio falou. O mesmo concílio que vai condenar, que vai anatematizar o Pelágio, ele anatematiza a dupla predestinação. Tanto que, se você olhar o luteranismo, ele não tem dupla predestinação, só a predestinação para a salvação. Por que Lutero fez isso? Porque Lutero conhecia o concílio, ou o sínodo de Orange, e sabia que isso estava proibido. Então, assim, eu acho que estes fatos, e eu aqui não falei nem das perseguições que houve contra os arminianos, pelos calvinistas, inclusive mortes, mortes terríveis, sangrentas, eu acho que estes fatos, uma hora, a gente precisa colocar. Se você quiser fazer um... A gente vai promover debates aqui, pessoal, no nosso canal. Nós temos a intenção de promover debates para crescimento, não para ataques ou discussões sem fim, mas para promover conhecimento, como sempre foi a intenção do Teologar. vocês nos conhecem aqui há oito anos produzindo conteúdo aqui na internet. Nós queremos promover debates saudáveis em que você vai crescer e pensar, como é que pensa um calvinista, como é que pensa um arminiano, você pode decidir um lado que você quer estar e tudo mais. Mas é muito melhor um debate desse do que o cara ficar assistindo o MMA, como é que chama aquela luta? MMA, UFC. É muito melhor o cara assistir um debate do Gran Conato com o pastor Doutor vai lá, do que assistir uma luta de MMA ou uma novela na Globo. É, vai crescer muito mais. Muito mais. Então, assim, esses assuntos são difíceis, mas eu acho que aí que está a diferença do cristianismo. Nós não escondemos nada. Nós jogamos com as cartas na mesa. Não tem ali nada oculto, não tem nada escondido. E outra coisa, pastor Tardes, a minha avó dizia que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, veja, se eu faço críticas à igreja católica e às seitas, nós precisamos ter coragem de fazer autocríticas internas. Nós analisarmos as nossas próprias igrejas. Está certo? Isso é uma coisa que nós, protestantes, temos como um baluarte para nós. É uma coisa que nós nos orgulhamos de sermos assim. A Bíblia, por exemplo, o rei que mais apanhou na Bíblia, que mais foi denunciado seus pecados, que mais foi exposto na Bíblia Sagrada é o rei Davi, que é o rei mais importante para Israel. Então, é assim que a Bíblia age e é assim que nós devemos agir. Eu esqueci um recadinho para vocês. Você que quer ser membro do canal, você pode escolher um nível aqui para ser membro, né? E a partir do nível ouro, você tem acesso a conteúdos exclusivos. São mais de 25 horas de conteúdos, de lives, de aulas, de cursos. Cursos, por exemplo, como Cartas do Apocalipse, o curso sobre Inferno, um lugar de tormento, um curso sobre missões, são mais de 5 horas sobre missiologia, um curso sobre o Espírito Santo, são mais de 4 horas sobre o Espírito Santo, um curso que eu gosto muito também, apologético, sobre as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, as parábolas de Jesus, é uma série que nós estamos em andamento, está disponível para você, você que quer se tornar um membro do canal, está aparecendo na sua tela aí as opções para você se tornar um membro do canal, tá bom? Pastor João Flávio Martinez, muito obrigado pela sua visita, foram horas de viagem de lá até aqui, quantas horas de viagem? Eu vim via São Paulo, então eu demorei um pouquinho, eu demorei 6 horas e meia para chegar em São Paulo, depois mais 3 horas para chegar aqui em Santos, e eu não dormi, eu almocei lá com o Pastor Edson Miranda, fiquei um pouquinho lá no quarto, depois vim para cá, então estou bastante cansado, mas eu não poderia deixar de estar aqui com você, porque você sabe do carinho que eu tenho pela sua pessoa, pelo seu trabalho, e eu lhe desejo tudo de bom, sei que tudo que você faz é com excelência, que Deus continue trabalhando assim, e que você possa cada dia ser mais arminianizado com a doutrina, porque você tem um longo caminho ainda pela frente. Amém, obrigado, olha, eu agradeço a sua vinda também, João, semana que vem não, dia 23 de outubro, nós teremos aqui também o Pastor Carlos Augusto Vailati, justamente para falar sobre o problema do mal, Deus decretou o mal, o mal que acontece no mundo é culpa de Deus, Deus é um Deus bom e coexistindo com o mal, perguntas sobre calvinismo e arminianismo, Deus decretou o mal, o mal é a permissão de Deus, ele vai responder essas questões aqui dia 23 de outubro ao vivo, a partir das 7 horas da noite, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui no Teologar, é muito bom ter você aqui e ver quantas centenas de pessoas acompanham esse canal, eu espero que tenhamos promovido mais uma vez um conteúdo relevante para você pensar, refletir, estudar um pouquinho mais sobre seitas e heresias, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus abençoe, vai estar aparecendo a mão do João Flávio aqui na minha tela. Desculpa, eu estou falando tchau. Tchau, gente. Quer mandar um abraço para todo mundo? tchau, obrigado, mas eu vou levar o docinho para casa, tchau. É, porque o Alexandre falou que tinha um monte de comida e a gente nem comeu aqui. Estou indo embora, está aqui, estou levando. Tchau, gente, Deus abençoe. Tchau, pessoal, que Deus abençoe você e a sua casa se você quer estudar, teologar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?